Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Já com um certo atraso, eu queria pessoalmente me desculpar em função de horários de voo. Atrasou o voo aí quase 40 minutos de Belém, do Pará para cá. E isso, infelizmente, acarretou esse atraso na nossa chegada, a minha chegada aqui. Queria aqui registrar... Queria declarar aberta a presente reunião de audiência pública, destinada a debater a recategorização da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo. Requerimento para a realização deste evento, de minha autoria, deputado Arnaldo Jordi, vice-presidente desta comissão. Comunico a todos que o evento é transmitido ao vivo pela internet. E poderá ser gravado pela TV Câmara, para ser exibido posteriormente na grade da programação da emissora. A TV Câmara. Esse requerimento foi aprovado com a sugestão de diversos parlamentares para convite de sete convidados, sete autoridades e representantes nessa audiência. Então, nós vamos, pela metodologia que é adotada, nós vamos dividir em duas mesas, porque não há como comportar mais do que quatro pessoas aqui. Nós vamos, então, convidar os quatro primeiros para fazerem as suas considerações e depois a gente renova com os demais, os outros três convidados. Eu queria, portanto, convidar para integrar a nossa, essa primeira mesa, a senhora Ana Paula da Silva, prefeita municipal de Bombinhas, em Santa Catarina. e já lhe agradecendo pela sua presença na nossa reunião. Queria convidar também o senhor Sérgio Bram Rocha, diretor do Departamento de Áreas Protegidas da Secretaria de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Prazer. Queria convidar também o senhor Valdir Rubens Valendowski, presidente da Secretaria de Turismo de Santa Catarina. Santa Catarina Turismo S.A. Muito obrigado pela sua presença, senhor Valdir. E queria convidar também o senhor Roberto Ricardo Vizentim, presidente do ICNB. Obrigada. Obrigado. Eu queria registrar também, e estão aqui conosco, também convidados para essa sessão e que vão constar na segunda mesa, o senhor José Rubens Morato Leite, professor de Direito Ambiental do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Santa Catarina, e do senhor Mauro Figueiredo, presidente da Aprender Entidade Ecológica, e o senhor Renieri Balestro, representante das operadoras de mergulho de Santa Catarina. Eu queria registrar a presença dos deputados Everton Rocha, Rogério Peninha e deputados Peridão Amir, que estão presentes na nossa audiência. Nós vamos conceder um tempo de 15 minutos, que é o que reza o nosso regimento, para os senhores convidados, e depois nós facultamos a palavra aos senhores e senhoras deputados, para fazerem as suas considerações, caso queiram fazê-lo aos nossos convidados. Em seguida, esgotado esse momento, a gente passa para a segunda mesa, com os demais convidados que já foram aqui anunciados. Eu, portanto, então, passo a palavra à nossa prefeita, à senhora Ana Paula, prefeita municipal de Bambinhas de Santa Catarina. Muito obrigada, deputado. Primeiramente, eu quero demais agradecer à Câmara Federal e ao senhor pela oportunidade de nos ouvir, de permitir que nós trouxéssemos para essa grande Casa de Leis os argumentos que afligem o coração de uma comunidade por mais de 20 anos. Quero agradecer demais o deputado Peninha e o deputado Amin, que têm sido os nossos padrinhos dessa causa, têm nos acompanhado nos últimos anos nessa luta pelo esforço, pelo empenho e pela sensibilidade de compreender os desafios que nós temos aí pela frente nesse cenário. Quero também, com a sua permissão, agradecer a presença dos vereadores da nossa cidade que estão presentes, vereadores de Bambinhas, vereador Omar, vereadora Lourdes, vereador Nande, vereador Osmarino, vereadora Miriam, que vem representando o Poder Legislativo Municipal. Agradeço também a presença do nosso vice-prefeito, Paulinho, que também é o nosso secretário de Pesca. Agradeço também os secretários, Valdir, que é o nosso secretário de Turismo, Rubens, secretário de Planejamento, e o Flávio, que preside a nossa Fundação Municipal de Meio Ambiente. Também agradeço, presentes de Bambinhas, os representantes do Convention Bureau. E nós também temos uma pequena delegação da nossa juventude, que fizeram 25 horas de viagem para ter a oportunidade de acompanhar o transcorrer dessa audiência. Quero também, por final, cumprimentar a todos os expositores, o senhor Sérgio, o senhor Roberto, o senhor José Rubens, o Valdir Valendowski, o senhor Mauro e o Neio. E, de pronto, já na abertura dessa minha fala, eu peço que todos, nas suas exposições, tenham a delicadeza de perceber o sentimento que aflige toda essa comunidade que vive no entorno da Reserva do Arvoredo, que eu vou procurar expor nessa apresentação. Ela fica clarinha. Fica clarinha. Obrigada. Eu posso fazer a apresentação de pé? Eu acho que aqui eu posso ficar, né? Posso ficar aqui na frente? Eu acho melhor, né? Se me posicionar. Como é que eu uso isso aqui, meu Deus do céu? Pra que lado? Essa? Tá. Esse negócio aqui eu não estou muito acostumada a me dar. Bom, rapidamente, senhor presidente, senhores parlamentares, eu esqueci de fazer mais um último agradecimento ao deputado Everton Rocha do Maranhão, que é um amigo de longa data. Obrigada por vir escutar o nosso pleito, deputado, ainda que tão distante da sua região, mas como cidadão brasileiro, pela sua grandeza de atender o nosso chamado. Bom, Santa Catarina, o Arvoredo, era o principal destino de mergulho para o Mercosul. Não é pra Santa Catarina, não é pro Brasil, para o Mercosul. Justamente pela localização e pela qualidade de seus pontos de mergulho. Eu vou passar um breve histórico para que o senhor conheça o que aconteceu conosco desde a década de 80 e o senhor entenda por que eu uso tantas vezes a referência da palavra aflição, corações e por que coloco tanto sentimento nessa causa. Na década de 80, a nossa própria sociedade identificou a necessidade de proteger a área do arvoredo. Essa era uma pauta comum nos lares dos pescadores, nos bares, na nossa cidade. A UFSC também apoiava integralmente essa ideia e nessa época, então, eu estou fazendo o resumo dos resumos para que eu possa reunir as informações mínimas necessárias nesses 15 minutos que a gente está proposto a falar. Então, nessa época, um técnico do Ibama fez um sobrevoo pela área em um único dia e levou um documento que foi preparado, evidentemente, para o então presidente José Sarney. No dia 12 de março, o nosso presidente cria a reserva, frustrando todos os pedidos da sociedade catarinense na época porque nós precisávamos e queríamos um parque nacional. A reserva, naquele momento, embora como uma medida de proteção ambiental necessária, ela foi criada sem estudos prévios, nem sobre fauna, nem sobre flora, sobre os limites que ela deveria ter, estudos esses depois, que evidentemente foram contemplados no seu plano de manejo, mas que inicialmente para a implementação dela não existiram, e sem levar em conta, principalmente, as comunidades que viviam no entorno dessa região, prejudicando diretamente os pescadores e, evidentemente, a cadeia do turismo. E eu não falo só do município de Bombinhas. Nesse cenário, também o município de Florianópolis, governador Celso Ramos e outras cidades do entorno da reserva tiveram prejuízos econômicos. No nosso caso, foi muito mais grave, porque o nosso município tem apenas 36 quilômetros quadrados, uma área plena de preservação ambiental e que sobrevive exclusivamente da economia turística. A reserva, então, ela, nesse período, foi criada com uma área de 17, 600 hectares, que incluem ilhas do Arvoredo, Galésia e Deserto e uma parte do Calhau. O lado sul do Arvoredo, ele ficou fora da, por ser a área de marinha, e para supostamente permitir e não prejudicar o turismo. Mas eu já esclareço de pronto que essa área, quando tem vento sul, é praticamente impossível mergulhar lá. Ou seja, não atende a questão turística o ponto que nós temos disponível lá. Isso é uma conversa que realmente não existe. Rapidamente, fazendo uma abordagem dos prejuízos ambientais, que a gente entende em relação à implementação da reserva. Ela foi criada em 90 até 91, ela ficou absolutamente abandonada. Ninguém sabia o que fazer com ela. No verão de 91, a gente começa uma tímida fiscalização, que no inverno não existiu, naquele ano. Aí a reserva passa a ser abandonada de novo. Depois de 92 a 94, foram feitas em torno de 200 saídas de monitoramento e fiscalização, e todas, todas, utilizando os meios provedores das escolas de mergulho, que eram essas embarcações. De 94 a 96, a reserva ficou, então, fechada para atividades de mergulho ecológico, e praticamente sem fiscalização nenhuma, sem pesquisas, apenas infrações. Em 97, foi assinado um termo de ajuste entre o IBAMA, as operadoras e a Polícia Ambiental e a Univado. E aí, de 97 a 2002, a gente teve o melhor período da reserva, onde efetivamente, na questão de respeito à fiscalização, de educação ambiental e até mesmo de pesquisas científicas e conservação da biota, porque havia uma presença efetiva do mergulho contemplativo e, obviamente, dos organismos também de fiscalização, que estavam apoiados, amparados nas escolas de mergulho pela falta de infraestrutura do IBAMA na época. Na época, inclusive, foi doado, foi cedido, na verdade, um barco, uma embarcação de 10 metros para fiscalização, foi doada pelas operadoras. E aí, esse período se encerrou em 2002, quando definitivamente é fechada a reserva para o turismo subaquático. Nós tivemos muitos efeitos e prejuízos econômicos, mas, resumidamente, para a gente não ficar muito expondo o quadro, eu quero dizer para vocês que, num período de baixa temporada, eu falo de um município de 17 mil habitantes e 36 quilômetros quadrados e que vive do turismo. Na baixa temporada, nós tínhamos entre mergulhadores com certificação e pessoas que iam para essa comunidade fazer curso, inclusive turistas internacionais, uma média de 12 mil pessoas. Hoje, não chega a mil pessoas no número de visitantes. 17 operadoras de mergulho. Hoje, nós temos duas e meia, nem digo que é três. E visitantes para passeio, a gente teve também uma queda de 50%. Quero dizer, na questão dos prejuízos econômicos, que a falta do mergulho contemplativo não causa um prejuízo direto apenas a esta comunidade, que perde algo em torno de 500 empregos diretos, mas até porque ela provê à cidade de apenas 20% dos recursos que são aplicados pelo turista que vai nos visitar. A maioria do dinheiro dele, ou seja, 80%, ele gasta com hospedagem, ele gasta com alimentação, ele gasta com transporte, ele gasta no artesanato, na loja, no comércio, enfim. Para os senhores entenderem o porquê também de todo o impacto que foi gerado lá. Então, hotéis, pousadas, lojas, a pesca artesanal, transporte aéreo, setor da construção civil, agências operadoras, transportadoras turísticas, todo mundo sofreu e sofre ainda os prejuízos da implementação desse modelo de unidade de conservação até hoje. Bom, na questão do mergulho, depois de 2002, de primeiro lugar, a gente passou para quase... do primeiro lugar do Mercosul, como ponto de mergulho, a gente passou a quase a exclusão devido a pouca quantidade de pontos disponíveis. Essa situação, evidentemente, que gerou todo um desânimo na nossa comunidade, uma falta de foco, de rumo, do entendimento econômico que a cidade, do viés econômico que a cidade deveria seguir a partir de então, porque nós estávamos amparados nisso, inclusive a formação educacional nas escolas públicas de ensino da rede municipal eram balizadas no processo de construção de parceria com o Arvoredo. Enquanto isso, a gente vê Bonito, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Guarapari, Abrólios e outros tantos destinos turísticos do Brasil desenvolvendo o seu turismo subaquático. A gente perde Santa Catarina hoje, como tinha esse, como seu principal ponto de mergulho sai do mapa de roteiro turístico. Eu nem pus aí todas as questões de mídia e de divulgação, porque eu acho que não é o caso. Mas a realidade, deputado Arnaldo, para o senhor conhecer hoje, o que está acontecendo hoje? Eu estou falando isso para o senhor com tanto conhecimento de causa, porque eu moro lá, como essas pessoas também moram lá, e a gente frequentemente está envolvido com a questão da reserva. A sociedade inteira, inclusive as futuras gerações, esses jovens que estão aí na rua pedindo que nós façamos algo diferente por eles, todos nós estamos excluídos da reserva do Arvoredo. O meio ambiente, com certeza, está sofrendo os efeitos dessa proibição, porque ninguém está lá. Ocorre hoje a pesca e a caça indiscriminada. Isso eu vou falar para o senhor e eu. Não foi ninguém que... Eu, pessoalmente, não na qualidade de prefeita, na qualidade de cidadã, por duas ou três ocasiões, já recebi denúncias, por exemplo, de pessoas que estavam indo na reserva fazer a caça predatória, que não é o mergulho contemplativo, porque aí a pessoa vai, pega uma lancha, ela tem poder aquisitivo, ela tem facilidade, ela se mobiliza e vai, e pesca, e não tem. Você pode ligar para a polícia ambiental, você liga para o Instituto Chico Mendes, você liga para quem você quiser, não tem, não tem gente lá para nos dar o amparo mínimo que seja de atender uma denúncia quando alguém está promovendo a pássica predatória. Então, a gente tem, consequentemente, a morte de animais e a presença de lixo lá. Desde março de 2003, então, a situação só piorou com a retirada das operadoras. O principal problema que a gente enfrenta hoje é o passivo social, criado com a criação de uma forma arbitrária, embora o plano de manejo seja muito bom. E o que a gente pede é que a nossa sociedade, que a sociedade catarinense, possa ser finalmente ouvida pelo Congresso e que a gente tenha uma atenção, uma sensibilização especial em relação a isso. E nós sabemos também, pela própria lei do SNUC, que a nossa biota, ela pode ser muito mais preservada em outras categorias de unidade de conservação. essas fotos não são fotos de muito tempo. Para o senhor ver, isso tem na reserva hoje, porque não tem ninguém lá cuidando dela. E a gente quer a recategorização, então. Por que a gente pede tanto? Por que nós estamos aqui para pedir a recategorização? Primeiro, porque hoje o turismo é a maior indústria do planeta e o ecoturismo é o segmento que mais cresce e nós só temos essa proposta, esse viés de promoção de desenvolvimento econômico. O Brasil, ele se apresenta hoje como um dos países mais completos para a prática de atividades ligadas ao ecoturismo e os números demonstram uma possibilidade de movimentação de mais de 15 bilhões de dólares e Santa Catarina está desperdiçando uma grande oportunidade. Por que a gente precisa de ajuda do Congresso Nacional, dos senhores deputados que estão aqui para representar a vontade popular, que deve ser sempre soberana acima de qualquer das instituições? O arvoredo hoje não está sendo preservado, hoje ele está sendo destruído. Até mesmo nós que somos filhos dessa terra estamos proibidos de conviver harmoniosamente com a nossa natureza. O arvoredo, ele precisa ser enquadrado, sim, numa categoria que permita sustentabilidade, que permita a possibilidade de uma ocupação ordenada, porque a reserva você não pode nem cobrar, porque não tem acesso, em primeiro lugar. O Parque Nacional poderia nos permitir alguma possibilidade de renda para nos ajudar na manutenção, que também seria apoiada pela iniciativa privada, que teria benefícios lucrativos com o mergulho contemplativo. E essa situação, eu quero dizer uma coisa para a senhora, eu sei que o tempo das coisas não é o que a gente quer, mas pelo amor de Deus, essa situação já dura mais de 20 anos, nos últimos 12, nós temos uma reserva fechada definitivamente, um plano de manejo maravilhoso que foi feito, mas que a gente não consegue aplicar, porque está fora do enquadramento socioeconômico da nossa região. Eu vou finalizar já. A ajuda que a gente pede para o Congresso também é porque a reserva, 12 anos, eu acho que está claro para demonstrar que ela não atingiu os objetivos sociais que se propunham, e nós, da sociedade, que faz parte do entorno, nós queremos participar, efetivamente, da preservação do nosso ambiente. Mais de 90%, seguramente, da nossa cidade clama pela recategorização. Não existe nenhuma justificativa, deputado, para a gente continuar nessa situação. Não existe. Para finalizar, eu quero dizer para o senhor uma das frases que eu mais gosto e que eu aprendi há muitos anos atrás. Mas, se a gente quer fazer, quer um resultado diferente das coisas, não adianta a gente fazer as coisas do mesmo jeito. Então, como dizia Albert Einstein, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar que os resultados sejam diferentes. Por último, eu deixo essa última pergunta. Por que? Que a Brolyus, a Brolyus, que é isso aqui, é uma coisa mais linda do mundo. Eu digo porque eu já estive lá. Por que a Brolyus e Fernando de Noronha podem ser um parque? E por que o Alvoredo não? Na nossa apresentação, durante todos os outros slides, o senhor vê que nós temos aqui, além do símbolo da Prefeitura de Bombinhas, o símbolo do programa Cidades Sustentáveis. O município de Bombinhas é o primeiro do Brasil, o primeiro do Brasil a aderir integralmente ao programa Lixo Zero para se adaptar ao Lixo Zero nos próximos 15 anos. O senhor está falando com gente, deputado, que realmente tem interesse real em preservar, mas quer também achar alguma alternativa de sustentabilidade para a sua gente. Muito obrigada por nos ouvir. Muito obrigado. Prefeita, pelas suas considerações e pelo seu legítimo apelo como gestora do município. de... Agora só, eu fiquei aqui muito comovido com a energia, a emoção até com que você se envolve no tema e está vivendo isso, mas essa decisão não é minha, está certo? Cadê o deputado Espírito, deão a mim e os outros deputados? Não esqueça de voltar, chamaram ele, mas eu falei... Ah, tá, a comissão não é minha, quem dera que fosse. Eu queria, então, passar a palavra ao senhor Sérgio Bram da Rocha, que é diretor do Departamento de Áreas Protegidas da Secretaria de Biodiversidade e Floresta do Ministério do Meio Ambiente. Nós estamos aqui concedendo pelo que reza o nosso regimento no tempo e pela quantidade de expositores que nós temos aqui e temos interesse em ouvir a todos, com um tempo de 15 minutos aquele cronômetrozinho só para as pessoas se orientarem, ele está ali marcando. É evidente que nós não temos aqui a rigidez de interromper a fala de ninguém, mas a gente gostaria que, se fosse possível, pudéssemos observar o tempo. Eu passo a tua palavra ao senhor Sérgio. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, deputado, pelo convite. É uma satisfação a gente poder estar aqui prestando contas ao Congresso, à Câmara, e explicando o que a gente está fazendo e nos colocando para esclarecer dúvidas e trabalhar em encaminhamentos. eu queria cumprimentar a mesa, cumprimentando a prefeita, cumprimentar todos da mesa, dizer para a prefeita que eu sou o cara que esteve lá, mas eu nunca voei em cima do arvoreiro. Até gostaria muito, deve ser muito bonito, mas eu nunca fiz sobrevoa em cima do arvoreiro, não. Mas fui eu que fiz o levantamento para criar a história, às vezes, um pouquinho diferente do que o mito replica. Eu vou fazer uma breve exposição ali também para ajudar a entender os problemas e as diferenças que a gente tem e que a gente pode acabar chegando em uma situação de entendimento. Bom, o Brasil tem uma situação complicada em termos de proteção do litoral. É a área histórica que começou o processo de ocupação do país e exatamente por ser a área onde, desde o início da colonização, você teve a fixação principal de população, é a área onde você tem mais problemas ambientais decorrentes de ocupação humana, de urbanização. Na região que a gente está falando, o litoral sul de Santa Catarina, eu sou um cara meio suspeito para falar de Santa Catarina que, apesar de ser mineiro, eu sou apaixonado por aquele estado. então, eu acho tudo ali lindo e me preocupo obviamente com as coisas que acontecem ali. Santa Catarina tem, se não é o litoral mais bonito do Brasil, porque disputa ali com o sul do Rio de Janeiro e o norte de São Paulo, mas no conjunto, talvez até tenha mais pela diversidade de paisagens que você encontra ali. Mas ao mesmo tempo, também... Se a gente fizer uma pesquisa aqui, essa dúvida vai ser dissipada rapidamente. Eu acredito que é capaz de ganhar. Mas de qualquer maneira, quer dizer, exatamente, esse patrimônio que o estado tem também gera uma responsabilidade especial de você tomar as medidas necessárias para a proteção dele, de forma que você perpetua isso, porque o uso, às vezes, intensivo em um determinado momento, pode simplesmente acabar com a permanência daquilo para o futuro e exatamente o que atrai, o que dá tanto valor à região. e essa é uma das coisas que a gente vê acontecer em Santa Catarina nos últimos 20 anos, quer dizer, uma transformação violenta do espaço litorâneo. Você vê a própria ilha de Santa Catarina, as mudanças que têm acontecido na ilha de Santa Catarina ao longo dessas últimas duas décadas são, assim, incríveis. Você que vai lá, às vezes, a cada dois, três meses, você vê mudanças muito rápidas em termos de urbanização, em termos de transformação do espaço. É um processo natural, mas é um processo também preocupante. Por quê? Porque a gente tem que pensar nas salvaguardas necessárias para que esse processo não acabe destruindo o que tem de mais especial naquela região. E outra coisa muito comum no litoral brasileiro, além da intensa utilização dos recursos naturais, que é decorrente não só da ocupação do espaço por urbanização, mas também de pesca, de pesca comercial, de utilização de uma série de recursos, você tem como consequência a ausência de refúgios para as espécies que são importantes até mesmo para a manutenção das atividades comerciais. Quer dizer, se você fala de utilização de fauna marinha para a atividade comercial, você tem que pensar que se você não tiver um manejo adequado dessa fauna, ela vai durar um determinado tempo e vai sumir. E, às vezes, criando problemas extremamente graves, como aconteceu no Canadá alguns anos atrás, que houve a necessidade de proibição total da pesca do bacalhau, que era a principal fonte de renda de uma vasta comunidade doutorânea do Canadá, isso gerou problemas gravíssimos porque não havia mais, a solução foi proibir totalmente, não foi mais nem regular em função do grau de degradação que chegou a atingir. O Brasil, hoje, quando a gente fala de áreas protegidas terrestres, nós estamos relativamente bem à extensão total protegida em torno de 16%. Aí, quando você fala da superfície do país, quando você fala de áreas marinhas, 1,5%, e desse 1,5%, 0,1% é de área de proteção integral, ou seja, aquelas áreas em que a utilização dos recursos é limitada de forma mais estricta, seja parque nacional, seja reserva biológica. A criação do alvoredo, quer dizer, como foi o processo? Quem propôs a criação do alvoredo para o governo federal foi uma pessoa física, foi o André Ferreira, um ambientalista que morava em Florianópolis, na região, era uma pessoa engajada em conservação, ele foi a pessoa que efetivamente provocou o governo federal para a criação dessa área. Escreveu, fez documentos, mostrou um monte de trabalhos resultantes de avaliação que ele e várias outras pessoas estavam fazendo na região, mostrando que o processo de degradação da região estava caminhando de forma extremamente rápida e séria e uma das razões inclusive do trabalho de coisas foi na verdade redegradação causada por mergulho turístico e caça submarina. Isso acontecia na época que o parque foi, que a proposta foi encaminhada. Com a proposta que ele mandou, isso está tudo inclusive documentado no processo de criação da reserva biológica para quem achar que estou criando a coisa aqui agora. Mas a nossa ideia por tudo que a gente recebeu na época era criar um parque nacional. Quando a gente foi, toda a preparação do trabalho de campo foi feita em cima da ideia de que a área se prestaria para um parque nacional e foi com essa ideia que a gente foi fazer as vistorias de campo. O problema é que quando você chegou na área e viu a situação da área, a limitação, o tamanho, a proximidade do continente, as ameaças que existiam, ficou completamente inviável se desenhar um parque nacional na área. O André nunca concordou com isso, ser justo com ele, que é o autor original. Ele nunca quis uma reserva biológica, ele entendia que a área devia ser um parque nacional e a gente debateu muito, debateu muito dentro da superintendência do Ibama com as pessoas que conheciam, que cuidavam de pesca, essa coisa, eu estou tentando ver se existia alguma alternativa. e o problema é exatamente esse. A área era extremamente limitada, você estava trabalhando muito mais com água do que com área terrestre, você tinha muitas outras opções, quer dizer, o litoral de Santa Catarina é um litoral extremamente rico em termos de opções e alternativas para mergulho, tem várias ilhas, tem costões, tem todo tipo de área. Então, na verdade, a separação daquele pedaço para uma proteção mais estrita não iria, em princípio, causar um dano total a uma atividade que já existia, que estava sendo fonte de problema na região, mas também garantiria a proteção dos recursos que era necessário a gente dar atenção e mudar a forma de lidar com isso. A alternativa foi exatamente o que a prefeita colocou, a ideia à época defendida foi de deixar parte da área como uma área excluída do limite de forma que você tivesse, mesmo não sendo tecnicamente adequada, desde o ponto de vista técnico, excluir aquela parte da área do arvoreiro do limite não é a melhor solução técnica, porque você está limitando, você está causando impacto do mesmo jeito em algumas áreas, mas foi uma tentativa de conciliar interesses divergentes, entre o que era a proteção da área e a utilização de parte dela para a continuidade das atividades das operadoras de mergulho. Os problemas que a gente enfrentou com relação a essa situação e que chegou na criação da reserva biológica, primeiro assim, no litoral sul brasileiro não existia nenhuma outra unidade de conservação de proteção integral no mar. A Arvoieto foi a primeira e é hoje ainda praticamente a única existente. A ocupação e transformação do litoral em toda aquela região não só na ilha de Santa Catarina mas em toda a região que vai ao norte inclusive no próprio município que a prefeita administra e Bombinhas, Porto Belo, a região de Porto Belo foi uma área que teve um desenvolvimento imobiliário bastante grande naquela época e para o norte você também tem Camboriú o litoral de Santa Catarina é um litoral que é difícil você falar que área que não tem gente interessada nele. Então essa pressão nos preocupou com relação aos impactos causados no ambiente porque na verdade o problema do ambiente marinho é que ele sofre a consequência de tudo que acontece na área de terra adjacente a área de arvoredo era relativamente muito próxima do continente e isso também estava havendo uma pressão por aumento da pressão de uso dos recursos havia uma necessidade de proteção de espécies isso era uma constatação do pessoal de pesca do Ibama na época que havia um problema grave de sobrepesca naquela região não só exatamente de arvoredo mas toda aquela região envolvendo a ilha de Santa Catarina e a questão de baixa capacidade de carga das áreas que estão incluídas dentro da área de arvoredo o problema por exemplo vocês vão ver mais lá frente no mapa que a gente vai mostrar que na verdade arvoredo pega realmente uma área muito pequena de um conjunto muito maior de áreas com potencial de uso turístico e mergulho o que que foi então na verdade a gente estava protegendo com uma medida restritiva apenas um pedacinho dessa área que tem potencial para uso e na verdade vocês vão ver que isso não pode ser a razão do fim da atividade de mergulho em Santa Catarina proteger uma área daquele tamanho de um conjunto maior tão especial como é nunca pode ser considerado como razão de uma determinada tipo de atividade se reduzir com certeza se isso aconteceu existem outras razões a criação como reserva biológica tinha o objetivo de reduzir tráfico de embarcações e reduzir pressão de captura na região a proximidade da costa era um fator que estimulava e facilitava o acesso e portanto dificultava o controle esse é um dos problemas com a ideia de parque nacional e talvez um um dos problemas que diferenciam mais a questão de abróleos e ferrande noroenco são áreas afastadas da costa em que a pressão é muito menor de demanda exatamente pela dificuldade de acesso a ideia de parque nacional é outro problema por quê? porque parque nacional é uma marca muito forte e na verdade ao você transformar uma área em parque nacional o que você faz é atrair muito mais atenção e muito mais interesse para aquela área e com isso dificulta muito mais o processo de ordenamento do uso então aonde você vai realmente fazer um parque nacional você tem que pensar nessas coisas antes e ali você tem uma dificuldade real de ordenamento do uso a área tem dificuldade para ter a tracação é uma área importante para a edificação de aves marinhas e aí vem Arvoredo é isso aqui as ilhas de maior destaque está a ilha do Arvoredo a ilha deserta a ilha das galés você vê todo o litoral de Santa Catarina você vê você vê basicamente como que o processo de ocupação de alteração do espaço está se expandindo de forma acelerada nessa região isso tem implicações em termos de sedimentos a própria ilha de Santa Catarina aqui Florianópolis crescendo cada vez mais a expansão do uso turístico e como você pode ver existem ao longo dessa região dezenas de outras alternativas além de costões também você tem ilhas então áreas propícias para mergulho você tem o problema é que exatamente pelo mau uso boa parte dessas áreas está perdendo a importância perdendo o valor está sendo descaracterizado aqui uma aproximação maior do perímetro que foi feito a reserva basicamente é uma área de mar fundo na verdade não é nem fundo rochoso o povo falava porque proteger fundo de areia exatamente por ter uma área de passagem protegida livre de pressão de pesca aqui você tem a situação que foi feita que é exatamente você excluir o costão da ilha do Arvoredo que fica ao oeste da ilha para permitir também que haja alguma atividade de mergulho continuada nessa região um detalhe quer dizer todo esse costão da ilha do Arvoredo está excluído são quase 4 quilômetros de costa que foram liberados para a prática do mergulho essa é exatamente essa região opa desculpa essa região aqui que está fora que abriga instalações da marinha abriga o farol essa região aqui que é a área que utilizam para fundeio inclusive apesar da prefeita falar de problemas eu concordo com ela quando ela faz uma crítica à gestão da reserva nesse tempo todo realmente é muito aquém do que precisava do que deveria ser feito a gente pode falar que apesar dos muitos problemas que existiram e que existem Arvoredo é um sucesso em termos de bons resultados por que? tem uma intensa atividade de pesquisa isso são dados constatados pelo pessoal principalmente da Universidade Federal de Santa Catarina tem um grupo pesado que faz pesquisa nessa região então quer dizer a proteção de macroalgas é uma coisa visível e de resultados palpáveis dentro da própria reserva há um aumento constatado de biomassa de peixes herbívoros há um aumento constatado da biomassa de invertebrados e há um aumento constatado da biomassa de predadores de topo os predadores de topo são espécies extremamente importantes porque elas são indicativas de qualidade do ambiente é como uma onça pintada na floresta se a população de onça é saudável é um sinal de que aquela área tem um mínimo de proteção adequada que está mantendo os predadores que são mais exigentes em termos de ambientes para sobreviver é o caso específico da região lá com predadores de topo é uma concentração na região de Arvoredo 240% maior de garoupas que é uma espécie significativa desse grupo do que em qualquer outra ilha do conjunto em volta da ilha de Santa Catarina quais são os problemas com o turismo numa área como essa os vários tipos de impactos que o turismo e o mergulho associado causam na área problema de ancro sobre os rodolitos que são as formações de algas vermelhas a questão de toque e coleta nas estruturas existentes pelo mergulhador é uma questão natural o mergulhador é curioso por mais que você tente controlar e essa é a dificuldade por exemplo quando você fala em Fernando de Noronha de mergulho em Fernando de Noronha por estar afastado do continente por só chegar a ilha quem é previamente autorizado esse tipo de coisa você tem uma capacidade de controle muito maior todas as operadoras são concessionárias cada mergulhador que cada mergulho que é feito é acompanhado e monitorado você tem um número muito menor de pessoas que demandam essa área exatamente pela distância pelo custo por essa coisa toda numa área que você tem um acesso fácil o que a prefeita usou como argumento é inclusive bastante correto mas pode acontecer também se você mudar a categoria essa história de que você tem gente que vai por conta própria gente que vai fazer predar porque mudar a categoria não muda a situação da unidade em termos de conservação pelo contrário dificulta numa reserva biológica por não ser permitido o uso você sabe que quem está lá está irregular num parque nacional por ser permitido o uso ou você vai fazer uma concessão e vai ter um único empreendedor privado que vai ser detentor dos direitos de fazer mergulho na área inclusive associado a limitação do número que é possível em função da capacidade de carga da área ou você vai ter uma área mais descontrolada ainda porque a existência do parque ela é um atrativo para as pessoas o fato de você transformar abrólis em parque levou mais gente para lá qual o problema de a situação específica da abrólis a distância da costa limita o número de pessoas que podem acessar aquela área você tem além de outro tipo de impacto a presença dos barcos barulho a poluição dos motores a movimentação de sedimento de fundo por nadadeira impacta nas comunidades de marinhas e de aves então na prática quer dizer você tem afinal essa é a ilha do deserto são estruturas que não tem capacidade de receber gente quer dizer desembarque vai ser basicamente um turismo marinho limitado o número de pessoas que você poderia receber é muito pequeno em função da demanda que existe então o efeito de proteção ambiental e de distribuição de resultados que a própria reserva exerce e pode exercer muito melhor se for bem manejado melhor manejado do que está sendo melhor protegido do que está sendo ela pode efetivamente beneficiar todo o entorno para uso aí sim turístico seja de caça submarina seja de mergulho mergulho contemplativo seja simplesmente passeio então é por essa razão que a gente continua achando que ainda não existem bases para justificar a mudança de transformação a transformação de categoria de arvoreto para o parque nacional ela não resolveria o problema de demanda de área para mergulho porque a área a capacidade é muito limitada ela não vai a capacidade de controle sobre a área não vai mudar pelo simples fato de mudar a categoria o que o ICMB poderia fazer como parque nacional ele também pode fazer como reserva biológica o que ele não pode fazer como reserva biológica ele não vai poder fazer como parque não é uma questão de arrecadar ingresso de cobrar ingresso a renda de ingresso não cobre despesa então em princípio é isso e aí a gente pode responder questionamentos específicos que vocês tiverem obrigado 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 doutor Sérgio pelas suas considerações eu queria convidar convidar agora o senhor Valdir Rubens Valendowski presidente da Santa Catarina Turismo SA para fazer as suas considerações logo em seguida o senhor Roberto Ricardo Boa tarde a todos e a todas cumprimentar o deputado Arnaldo Jorvi cumprimentar a prefeita de Bombinhas Paulinha toda a sua equipe aos debatedores que estão aqui nesse momento fazendo o seu papel de de cidadãos brasileiros discutir essa questão que é tão importante não só para Bombinhas e a sua região mas para Santa Catarina quero cumprimentar também o deputado Peninha e o deputado que ele deu a mim que junto conosco defendem não só essa questão de discussão hoje mas o turismo de forma geral como um fator determinante para o desenvolvimento de Santa Catarina e ajudando o Brasil nisso e dentro desse foco que eu queria ah e o Valdir que é o secretário de turismo de Bombinhas e cumprimentando ele cumprimentar todos os secretários e as pessoas de Bombinhas que aqui estão então dentro desse foco que está sendo discutido hoje com relação a a essa região de Santa Catarina eu queria fazer uma colocação que hoje para nós é muito importante no desenvolvimento da atividade turística do nosso estado e que dentro de um de um trabalho que foi feito se começou isso em 2009 e que nós chamamos de plano Catarina de Marketing foi feito por uma empresa altamente qualificada a nível internacional e em função de várias pesquisas em Santa Catarina nacional e internacional definiram Santa Catarina para atividade turística o seu destino como um destino de turismo antivo no Brasil o melhor então é dentro desse aspecto que nós falando principalmente da área de turismo e com algumas pessoas dentro do governo também que que acreditam nessa questão de tornar o nosso estado um destino altamente qualificado de turismo antivo no Brasil e que procuram através dos seus conhecimentos técnicos também na área ambiental fazer um trabalho mais profundo relacionado também com os parques que são de propriedade do estado de Santa Catarina que a gente vinha discutindo anteriormente aqui com o Mauro e com o José da Universidade Federal eu acho que são discussões que nós eu queria ter essa oportunidade também de dizer isso que a gente está trabalhando nisso a gente tem que socializar todas essas questões ambientais científicas e turísticas o melhor possível até para poder qualificar melhor as pessoas não só a qualificação dos habitantes de Santa Catarina mas os brasileiros e nessa oportunidade queria dizer também que nós estamos numa fase em que o Brasil dando um exemplo ano passado deixou 27 bilhões de dólares fora do Brasil com os turistas brasileiros a gente não está conseguindo reter as pessoas no Brasil e um com certeza em pesquisa que a gente tem um dos fatos que levam as pessoas fora do Brasil é ter conhecimento em outras áreas ambientais que seja na Costa Rica na Nova Zelândia na Austrália nos Estados Unidos no Canadá onde a gente tem conhecimento que existe uma uma não uma liberação mas leis que protegem o meio ambiente e leis que deixam fazer com que as pessoas principalmente elevem seu conhecimento técnico seu conhecimento científico nos parques ambientais do planeta e que cada vez mais esses parques ambientais revertam a situação de degradação e ficam cada vez melhores e dentro do governo de Santa Catarina nós temos umas pessoas trabalhando com relação a essa questão que nós achamos que é fundamental até porque tem áreas que são parques estaduais que estão se degradando em função de uma invasão a cada dia que passa e a gente tem que reverter reverter plenamente isso nós estamos a favor de um plano de manejo nós não estamos aqui indo contra a lei de forma nenhuma a gente quer que realmente se faça um plano de manejo e aí sim para oportunizar a pesca artesanal que é característica do povo de Santa Catarina a cultura dos nativos ela é característica nisso em toda a costa de Santa Catarina isso a gente não pode deixar perder também faz parte inclusive do nosso rol de atrativos na área cultural a pesca artesanal é super importante na região de Bombinhas ela é super importante também então essa cultura soriana não podemos deixar perder faz parte disso então nesse plano de manejo a pesca artesanal o turismo organizado como foi falado aqui pelo nobre colega que me antecedeu anteriormente que me antecedeu a gente sabe que tem que ser organizado mas hoje com a consciência que se tem com certeza o turismo ele é menos predador do que antigamente nós estamos falando de uma situação de 20 anos atrás que é totalmente diferente de hoje e que não só no litoral mas você subindo a serra em Santa Catarina você hoje vê uma preservação não só de toda uma floresta principalmente aí eu digo do nosso pinheiro brasileiro brasiliense aralcária que ela está amplamente preservada e que a olhos nus a cada ano que você passa você enxerga o crescimento dessa mata que é um para mim uma das matas mais importantes e mais bonitas para a contemplação que existe no mundo e eu digo isso também de vários amigos que vêm do exterior e que contemplam essa natureza de Santa Catarina tanto do mar como da serra que é fantástica e com certeza no turismo organizado nós vamos ter cada vez mais uma contemplação dessa natureza com cuidado cada vez maior a gente não pode eu acho que em um momento como esse a gente não pode fazer com que o que acontecia 20 anos atrás vai acontecer hoje a gente tem que evoluir nesse processo as pessoas as próprias crianças os jovens estão cada vez mais com a consciência ambiental melhor isso no dia a dia que se passa com as pessoas que a gente fala com os jovens que a gente tem contato isso é cada vez mais frequente e as pesquisas que se tem também dizem isso dizer que esse segmento turístico para Santa Catarina ele é super importante numa pesquisa atualíssima que nós tivemos agora e que Santa Catarina graças a Deus na pesquisa com relação ao turismo é o estado que tem a pesquisa histórica maior desse país há mais de 20 anos nós fizemos pesquisa e em janeiro e fevereiro nós tivemos em torno de 3 milhões e 800 mil pessoas circulando para Santa Catarina isso são os catarinenses também que fazem turismo os brasileiros e os estrangeiros com uma permanência média de quase nove dias uma permanência bem superior inclusive a outros estados do Brasil o motivo da viagem é 82,95% é turismo é turismo e o importante nisso tudo 44,75% é o atrativo natural dentro desse contexto então nós sabemos que nós temos que preservar cada vez mais e melhorar cada vez mais essa condição de Santa Catarina disso tudo eu não quero me estender muito disso tudo para a região e aí eu falo também não só na região de Bombinhas ou da Costa Verde Mar eu me estendo também até Florianópolis esse segmento turístico por essa pesquisa que nós temos ela é uma pesquisa da Organização Mundial de Turismo ela é o OMT a OMT é um braço da ONU então ela é uma pesquisa científica nós podemos ter gerado para essa região em função desse segmento algo em torno prefeito de 21 milhões de reais e que nós deixamos de injetar na economia de Santa Catarina e dessas regiões um valor considerável que é esse valor que se tinha nas devidas proporções quando se começou esse turismo em Santa Catarina dizer também que em Florianópolis na época que se tinha esse turismo na região eram aproximadamente 20 empresas que faziam isso e hoje são 6 empresas que trabalham e nessas empresas trabalham em média entre 20 e 30 pessoas então elas tem um poder também de absorção de mão de obra e uma mão de obra qualificada porque não é qualquer pessoa que trabalha nesse segmento e a cadeia produtiva do turismo é muito grande não fica especificamente só na questão da empresa receptiva do turismo receptivo mas ela permeia uma série de outros outros investimentos que são feitos na área de hotelaria o próprio receptivo na área do transfer os próprios equipamentos que são usados como equipamentos de mergulho roupas enfim fornecedores de equipamentos de serviços e além de outros insumos também que são ligados a essas práticas não estou falando só na questão exclusiva só do mergulho porque o turista que vem nessa questão ambiental ele consegue fazer caminhadas no caso treino cicloturismo cavalgada enfim ele fica trabalhando numa série de atividades não só numa única região mas ele anda hoje pelo estado de Santa Catarina ele também vai à serra e isso é o que a gente tem que incentivar o turismo de sol e mar o turismo na área litorânea como também o turismo na serra nas pesquisas realizadas pela Beta a Beta foi a Associação Brasileira de Turismo Aventura isso 2010-2011 o aspecto mais valorizado no Brasil foi essa questão relacionada com a água e também é uma questão mundial onde todas as pesquisas apontam como que 50% do turismo do mundo tem relações com a água não é diferente no Brasil também não é diferente em Santa Catarina e dentro disso a que mais é procurada a que mais as pessoas tem interesse dentro desse segmento é a questão do mergulho e muitos até querem fazer por uma experiência pela primeira vez muitas pessoas fazem turismo de aventura praticam alguma atividade relacionada com a questão do meio ambiente mas nunca tiveram essa atividade de mergulho como uma forma de fazer a sua experiência relacionada com o mar ou com o rio ou com o lagoa e essa é uma atividade então que desperta muito interesse das pessoas Santa Catarina foi considerado realmente um dos lugares melhores do mundo para se praticar esse tipo de atividade e hoje não é mais e com certeza era o principal no Poder Sul que são os quatro estados do sul onde a gente tem reuniões de trabalho mensal e também para o Mercosul essa atividade então trazendo também para o Brasil uma forma de se aumentar o fluxo turístico internacional e um exemplo disso é que na sede da Copa do Mundo que é Curitiba no Paraná o dos índices relacionados com a questão de turismo foca na questão do turismo de mergulho na região de Bombinhas e Florianópolis então a própria FIFA definiu como um ponto estratégico relacionado com essa atividade turística eu também não posso deixar de comentar até porque uma larga experiência na questão do turismo a gente tem e a gente participou desde o início dessas atividades isso há 20 a 25 anos atrás que a gente reconhece nós o governo do estado que foi um dos períodos que a reserva teve uma participação muito grande com relação uma boa fiscalização uma boa educação ambiental várias isso eu não quero dizer que pesquisas científicas não são feitas hoje mas muitas pesquisas começaram a ser feitas naquela época e com apoio inclusive das operadoras de mergulho como foi falar também a própria doação de barcos que foi feita com relação ao cuidado de se ter com toda essa 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 área que era fiscalizada e complementando que essa unidade de conservação como reserva afastou muito o setor de turismo afastou muito mas a sociedade civil inclusive as instituições de pesquisa científica de educação de proteção ambiental do arvoredo conclamam para que a gente estude novamente toda essa questão que se põe em prática uma nova situação e que se possa retomar todas essas atividades que representam muito para a região consequentemente para Santa Catarina e também para o Brasil porque dentro desse contexto a promoção turística do Brasil relacionado com a pesca de mergulho o foco mais objetivo era essa região de Santa Catarina e para realmente agora finalizar depois que isso tudo aconteceu nós reduzimos em 95% essa atividade turística no nosso estado obrigado pela participação obrigado pelo convite a gente fica à disposição dizendo que a gente é a favor naturalmente dentro de toda uma questão de lei de toda uma questão ambiental nós sabemos que o nosso estado nós temos que ter um cuidado cada vez maior com a questão ambiental a nossa galinha dos ovos de ouro é a nossa natureza a gente prima por isso e a gente quer ajudar nesse processo a gente tem todo o interesse de ajudar no processo de poder fazer com que realmente a gente possa ter essa atividade regulamentada tendo a proteção maior possível em se enganjar nesse processo e até procurar ajudar em fazer campanhas para que os nossos turistas não só os turistas nacionais mas os internacionais ajudem a cuidar dessa grande reserva ambiental muito obrigado muito obrigado senhor Valdir Rubens pelas suas considerações eu vou passar a palavra agora ao senhor Roberto Vizentim que é presidente do ICMBio do Instituto Chico Mendes obrigado deputado Arnoldo Jordi uma saudação muito respeitosa a todos e a todas especialmente a está muito bem não vou fazer nenhuma expulsão estava fazendo uma saudação a todos e a todas um cumprimento especial ao deputado Arnoldo Jordi tem um mandato dedicado às causas democráticas compromisso com direitos humanos e também ambientais me lembro que da última vez que estivemos juntos foi numa circunstância menos prazerosa justamente discutindo os problemas da violência na Amazônia assassinato de lideranças trabalhadores rurais e o deputado Jordi ainda com seu mandato estadual sempre em defesa dos direitos humanos das causas democráticas no nosso país cumprimento especial também a senhora prefeita o colega Sérgio Branche do Ministério do Meio Ambiente e ao nosso presidente é Santa Catarina Turismo Satur que é uma empresa do governo do estado perfeitamente o que dá uma maior representatividade aqui ao nosso debate porque o governo do estado está presente também bem eu quero começar antecipando qual é a posição do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e depois eu vou dizer porque dessa nossa posição e a posição ela é ela é de abertura de acolhimento de diálogo de debater isso que está nos sendo colocado deputado e por três razões básicas que nós não refutamos de pronto o debate primeiro que não seria verdadeiramente democrático fazê-lo mas mais do que isso primeiro porque desde o do do início dessa discussão o papel a liderança do do deputado vários se envolveram nessa nessa discussão mas especialmente o deputado Peninha autor do projeto aqui presente e o deputado também superviu a mim entre outros friso mas especialmente a liderança desses dois parlamentares foi sempre de buscar o o Instituto o próprio Ministério do Meio Ambiente para fazer um debate qualificado e isso é um diferencial que nós temos que reconhecer e valorizar não é? nos convocaram nos chamaram criaram as condições para que houvessem audiências públicas seminários em Santa Catarina mesmo o que mostra que há toda uma disposição para construir uma solução dialogada sobre essa questão que está aqui em debate a segunda razão que justifica nossa postura de abertura de acolhimento de debate é é o fato que nós reconhecemos a legitimidade de quem está propondo nós ouvimos com atenção o que disse a senhora prefeita os cartazes que foram expostos aí pela juventude e outros representantes da comunidade e como se costuma dizer todo ponto de vista é a vista de um ponto então se fizermos esse gesto de nos colocar no ponto de vista do outro é perfeitamente compreensível as razões pelas quais essa reivindicação está sendo apresentada então é legítima ela tem procedência e tem que ter no mínimo uma reciprocidade de quem está no outro lado da mesa para fazer o debate com muita transparência com muita franqueza com muita honestidade assim como fez o nosso colega o nosso colega Sérgio Branche diretor do ministério ao expor aqui um contraponto em relação à reivindicação e o terceiro razão pela qual nós temos que nos colocar à disposição da câmara do município dos seus cidadãos é de que vejam todos os que estão aqui não é reivindicando a recategorização ou fazem em defesa da pauta ambiental e das unidades de conservação nós estamos acostumados a frequentar esse mesmo parlamento para enfrentar um outro debate daqueles que querem desconstituir não apenas uma ou outra unidade mas se contrapõe a própria ideia da política ambiental e da unidade de conservação então ainda que tenhamos eventualmente pontos de vistas diferenciados e que se colocam aqui como contraditório nesse momento pelo menos nós fazemos esse reconhecimento de que a comunidade a população parlamentares enfim quem está alinhado com essa proposta de recategorização o faz em defesa das unidades de conservação porque um parque nacional é uma unidade de conservação também de proteção integral muito bem então essas são razões que nos permite realizar um debate também diferenciado está certo? um debate orientado por uma racionalidade por uma lógica ilustrada e comprometida com a preservação do meio ambiente por isso o tratamento também tem que ser diferenciado muito bem agora eu observei tantos argumentos da senhora prefeita como também do colega Sérgio Branche e quero chamar atenção aqui e aproveitar essa oportunidade para que o encaminhamento que seja assumido o papel do relator o trabalho na comissão o desdobramento dessa audiência possa trazer um salto qualitativo nós também não não podemos intencionalmente ou não passar por esse momento dessa audiência aqui e não avançar numa direção que represente um acúmulo e uma condição qualitativa superior a essa que nós entramos aqui e aí queria fazer uma observação de ordem geral sem abstrair do caso concreto da reserva biológica do tema da nossa audiência mas colocar em questão também essa outra dimensão do problema é muito comum em diferentes regiões do país e circunstâncias geográficas socioeconômicas existir uma expectativa muito grande sobre o potencial que as unidades especialmente os parques parque nacional no caso mas também os parques traduais o potencial que esses espaços essas áreas protegidas tem de alavancarem o processo de crescimento econômico a gente percebe no argumento da senhora prefeita Paula toda uma convicção nesse sentido certamente ela o faz com base na experiência empírica da história da economia do seu município e também com estudos como o senhor nos apresentou aqui mas é importante relativizar isso porque o papel efetivo que uma unidade em alguns lugares mais ou menos tem para se constituir nessa alavanca do crescimento da geração de oportunidades de trabalho emprego dinamismo da economia local ele depende de um conjunto de outros fatores e certamente estão sendo considerados como a própria política de incentivo para atividade do turismo do que bem mais eu diria até do que simplesmente ter à disposição a figura o conceito a categoria uma área como um parque então isso é importante ser colocado não apenas de forma retórica mas também com estudos e dados objetivos e concretos porque talvez e eu digo apenas como hipótese e não é para negar o argumento da recategorização mas justamente para poder problematizar talvez a manutenção da própria reserva biológica pelos benefícios que ela gera superado as deficiências que foram aqui apontadas e já reconhecidas e que nós temos que verdadeiramente fazer autocrítica em relação a capacidade de cuidar dessa reserva biológica eles possam estar integrados numa lógica num projeto numa política de desenvolvimento local com base no turismo muito mais expressiva e com resultados maiores do que simplesmente você ter uma atividade concentrada no parque eu estou vendo aqui o Adalberto que é o diretor de zoneamento ecológico do Ministério do Meio Ambiente e me vem me traz a mente o esforço que o governo de Santa Catarina faz com o seu plano do gerenciamento costeiro que inclui o zoneamento ecológico e econômico da zona costeira e o plano do gerenciamento costeiro e o zoneamento ecológico e econômico de Santa Catarina ele está sendo elaborado está sendo eu acho que acredito já numa fase conclusiva tendo como uma das suas principais finalidades induzir a ocupação ordenada do litoral catarinense inclusive diante das circunstâncias de Santa Catarina é um dos estados que mais cresce relativamente no país e de que se não tiver essa intervenção no bom sentido de ordenar esse crescimento vai comprometer ativos que poucos estados tem como é o caso de Santa Catarina é urgente então veja bem associado ao plano de gerenciamento costeiro e ao zoneamento ecológico existe um conjunto de estratégias de promoção do turismo de desenvolvimento que pode e deve ter repercussão positiva para municípios como Bombinhas que tem como uma das suas características principais justamente ser espaço de acolhimento de base para todo um potencial de visitação de turismo que extrapola os limites geográficos do seu próprio território municipal então a estação biológica justamente pelos dados aqui apresentados que podem ser contestados é verdade mas podem ser até acrescidos com informações da academia etc ao gerar toda essa condição ecológica que extrapola o seu limite físico para beneficiar todo um conjunto de processos ecológicos associados à biodiversidade a reprodução de espécies aquilo é um verdadeiro laboratório a céu aberto cumprindo um papel fundamental criando um efeito cinérgico que se espraia para promover as condições de turismo sustentável para o município para além do turismo então eu não quero prolongar deputado mas a ideia aqui é o seguinte sem tapar o sol com a peneira sem fazer de conta que nós não estamos aqui discutindo uma proposta concreta que é a recategorização da reserva para um parque eu tenho comigo assim como a experiência já nos demonstrou de que eventualmente a manutenção da reserva biológica tem que considerar assim as consequências que isso representa para a economia do município e da região e há de se buscar contrapartidas contrapartidas que correspondam à necessidade de gerar uma economia de base sustentável com trabalho emprego e renda da população um plano de desenvolvimento do turismo e de outras atividades para o município de Bambinhas que poderia ser resultado de um esforço conjunto do governo federal do próprio ministério do meio ambiente do ICMBio do governo do estado da prefeitura da sociedade civil talvez pudesse ter resultados muito mais vigorosos de médio e longo prazo do que simplesmente a recategorização e evidentemente do ministério do turismo indiscutivelmente a primeira vez na história como diria um personagem famoso aqui e nós já vamos entrar no debate que o ministério do turismo e o ministério do meio ambiente estão trabalhando de forma convergente para promover convergir política de turismo com política ambiental fazendo dessa convergência uma estratégia exitosa do ponto de vista do desenvolvimento socioeconômico das regiões do país então repito não estamos saindo pela tangente não estamos fugindo do debate mas eu tendo a fazer uma síntese provisória porque aqui o debate é na contradição é na dialética é na discussão que nós vamos chegar no entendimento mas eu tendo a achar de que focar na recategorização significa perder uma oportunidade talvez única dada a mobilização que foi conseguida esse engajamento esse envolvimento de vários órgãos em torno de uma proposta que pudesse compensar com políticas públicas com investimentos com incentivos para o setor para o trade para a cadeia é toda uma dinamização dessa atividade turística tendo bombinhas como um centro receptor e radiador dessas atividades então eu acho que isso dá uma outra dimensão coloca numa outra perspectiva e talvez possamos concluir que a questão fundamental não é nem tanto reserva nem tanto parque mas sim uma política uma estratégia coordenada integrada entre governo setor público e privado sociedade civil em prol de Santa Catarina do município e da unidade de conservação do seu estado queria agradecer essa é a nossa manifestação deputados ficamos dispostos aqui o senhor vai constituir outra mesa eu acho que depois que terá o debate vamos ver a sua orientação aqui mas ficamos à disposição obrigado ok muito obrigado o senhor Roberto Dizentino do SEMIBIL eu queria antes de dar continuidade aqui registrar a presença dos deputados e deputadas que já estiveram aqui presentes eventualmente ou estão ainda integralmente o deputado Fernando Marrone deputado Paulo César Quartieiro deputado Rogério Peninha deputado Espírito Almin senador Cacildo Maldane deputado Veverton Rocha Márcio Macedo deputada Carmen Zanotto que está aí deputado Sarney Filho deputado Pena esses deputados que já estão já estiveram aqui na nossa audiência e só antes deputado de informar a todos os palestrantes deputados e deputadas e demais presentes aqui nesta audiência que esta comissão está promovendo já durante desde o seu início um debate interativo aqui nessa audiência pública por meio do portal E-Democracia da Câmara dos Deputados servidores aqui da comissão estão encarregados de moderar os internautas estão já fazendo isso há algum tempo cujas perguntas serão depois respondidas pelos nossos convidados ou parlamentares durante o debate evidentemente para quem a pergunta for dirigida e evidentemente se já tiver sido suscetível de abordagem aqui nós vamos considerar já essas perguntas respondidas se for o caso Pois não deputado Senhor deputado na verdade eu tenho já agora às quatro e meia uma audiência com o ministro de integração nacional com diversos prefeitos da região que estão aí na marcha dos prefeitos e eu teria uma colocação até como autor do projeto junto com o Spideu a mim a minha colocação é simplesmente cinco minutos se me permitisse até para mim poder ir lá de repente eu vou e eu não consigo chegar a tempo e eu gostaria muito de fazer essas minhas colocações se o deputado permitisse Pois não deputado não vamos quebrar aqui o nosso protocolo é que realmente esse atraso que acabou realmente não foi por sua culpa nós vamos então lhe conceder cinco minutos e depois nós reconstituímos a nossa mesa pois não está bom seu deputado Jorodinho na verdade sem cumprimentos sem saudações para mais rapidamente fazermos as nossas colocações Santa Catarina na verdade tem o privilégio de ser um dos mais bonitos litorais de todo o mundo para não dizer do Brasil para o litoral de Santa Catarina afluem milhares para não dizer milhões de turistas do Brasil e do mundo todos os anos e do nosso litoral catarinense a joia da coroa é a Costa Esmeralda constituída pelos municípios de Itapema Porto Belo Governador Celso Ramos e Bombinhas e de toda a Costa da Esmeralda eu também não tenho dúvida alguma em afirmar que um dos lugares mais bonitos as praias mais bonitas estão exatamente no município de Bombinhas lá também estão os melhores lugares do Brasil para a prática do mergulho ecológico e é por isso também que os moradores da região são os mais interessados de todos na preservação de toda aquela beleza mas ao mesmo tempo eles também querem que ela seja fonte de renda também por isso a própria comunidade aqui foi colocado pelo Sérgio o André na época se mobilizou na década de 80 solicitando a criação na região do arvoredo de um parque marinho inclusive também é importante que se diga e justiça seja feita os maiores articuladores nesse sentido foram exatamente as escolas de mergulho e isso em parte aconteceu como foi dito com o decreto 99.142 de 12 de março de 90 assinado pelo presidente Sarney em um dos últimos atos do seu governo todos na época ficaram felizes festejaram pois o grande objetivo era defender não só a natureza da região mas também a sua importância histórica e arqueológica poucos também por outro lado é importante que se diga sabiam a diferença entre reserva e parque e o susto foi grande quando começaram a perceber as restrições da reserva então criada o remédio acabou se tornando um verdadeiro veneno para toda a região as ilhas de Arvoredo Galéia deserta e o Calhau de São Pedro que a partir da década de 80 haviam se tornado um destino tradicional de mergulho recreativo e contemplativo tiveram de um momento para outro praticamente encerrada essa atividade e por que foi encerrada? foi encerrada porque a reserva biológica consiste em uma categoria de unidade de conservação que tem como objetivo a preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites sem a interferência humana direta ou modificações ambientais pela lei é proibida a visitação pública nas reservas biológicas exceto aquela com objetivo educacional e mesmo assim somente com autorização portanto é uma unidade de preservação extremamente restritiva ou seja nós vivemos num estado numa região onde a principal fonte de renda é o turismo e proibimos a visitação exatamente do melhor e mais belo local que nós talvez tenhamos em Santa Catarina é um verdadeiro contrassenso e em qualquer lugar mais adiantado do mundo na Europa por exemplo quem fizesse isso seria chamado de louco de burro lá em função de sua cultura milenar preservar como ninguém preservam como ninguém seu patrimônio histórico e ecológico mas também permitem e estimulam que estes locais gerem renda seria o mesmo que impedir a visitação da Capela Sistina sob o argumento de que ela poderia ser danificada o que nós queremos é continuar preservando nossa joia da coroa mas com a sua transformação em parque num parque é permitida a visitação sem perder no entanto as características a qual antes era destinada nós temos o Parque Nacional Marinho de Abrólios temos o Parque Nacional Marinho de Fernando Noronha Abrólios todos podem ir a Noronha todos podem ir Arvoredo ninguém pode ir eu pergunto se alguém qualquer governante de plantão teria coragem de transformar o Parque Marinho de Fernando Noronha em reserva o governante que fizesse isso seria crucificado com toda certeza Parque Nacional tem com objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica e é exatamente o que nós queremos para o Arvoredo este objeto objeto desta audiência pública é de minha autoria e também do deputado pediam a mim mas é importante que se diga ele foi totalmente elaborado por técnicos do Instituto Chico Mendes de biodiversidade e sob a anuência do Ministério da Agricultura repito ele foi elaborado dentro da Fundação Chico Mendes e antes de encaminhá-lo para esta casa já tínhamos feito audiência pública em Santa Catarina tínhamos ouvido a comunidade de Bombinhas Porto Belo Floianopes Governador Celso Ramos dialogamos sempre com o Ministério do Meio Ambiente com o ICMBio portanto encaminhamos este projeto convicto de que continuaremos preservando a região dentro de uma ideia de desenvolvimento sustentável e fazendo o melhor por Santa Catarina obrigado senhor presidente nós vamos onde se lê Ministério da Agricultura leia-se Ministério do Meio Ambiente Ministério do Meio Ambiente Ministério da Agricultura com certeza não ia fazer não, não, talvez não, talvez não, talvez não, talvez não, talvez bom vamos aqui agilizando aqui os nossos trabalhos eu queria nós vamos ter que refazer a nossa mesa eu agradeço muitíssimo a presença de todos aqui da prefeita dos nossos convidados eu queria convidar para fazer parte aqui da mesa o senhor José Rubens Morato Leite que é professor de Direito Ambiental do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade de Santa Catarina Federal de Santa Catarina o senhor Mauro Figueiredo presidente da Aprender Entidade Ecológica e o senhor Reniere Balesto representante das Operadoras de Mergulho de Santa Catarina tudo bem obrigado pela sua presença aí o senhor o senhor o senhor e o senhor Obrigado. Então, a palavra ao senhor José Rubens, que é da Universidade Federal de Santa Catarina, para fazer as suas considerações por 15 minutos. Deixa eu pegar o microfone sem... Cadê o microfone sem fio? Está passando. Bom, é... Está ok. Muito obrigado. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui. Eu estou aqui representando a Universidade Federal de Santa Catarina. Inclusive, estou trazendo aqui um laudo técnico do curso de pós-graduação em Ecologia do Centro de Ciências Biológicas, que é um parecer escrito por diversos biólogos e ecólogos, que eu vou passar aqui para o doutor Arnaldo, deputado Arnaldo Jordi, do qual eu gostaria de cumprimentar toda a mesa e todos os demais participantes. Eu gostaria que esse parecer fosse juntado ao procedimento legislativo, que eu vou fazer um resumo, de fato, desse parecer, e também vou discutir um pouco os aspectos jurídicos ambientais. Eu vou pedir um pouco de desculpa aqui pela minha voz, que eu estou um pouco rouco, mas vou procurar desempenhar aqui o meu papel de falar. Muito bem. A ideia principal que me trouxe aqui é justamente discutir os aspectos técnicos, científicos, jurídicos e ecológicos dessa procedimento legislativo. Bom, nós falamos aqui, e estamos falando aqui, de desenvolvimento sustentável. Agora, o que é desenvolvimento sustentável? Muitas vezes a gente patina nessa discussão. E essa discussão é essencial para entender a problemática que nós estamos discutindo no âmbito desse projeto reclassificatório. Logicamente que a questão de desenvolvimento sustentável surgiu do relatório Brutland. E depois veio para a Eco-92 e se espalhou pela Constituição Federal. Dentro do viés do desenvolvimento sustentável, nós temos o elemento econômico, o elemento social e o elemento ambiental. Então, existe um conflito. Agora, é importante a gente olhar que nós estamos cuidando de um bem que é um bem de uso comum do povo. Quer dizer, um bem que pertence a todos. Então, nós temos que olhar com uma ótica bem esperta, com uma ótica com uma lupa de aumento. E isso é importante. Muito bem. Se nós formos olhar o bem de uso comum do povo, nós temos que olhar a geração presente e a geração futura. Então, eu desenhei aqui nesse meu slide uma pirâmide para dar o sinônimo, o significado de sustentabilidade. Não estou preenchendo esse requisito, porque você só preenche o requisito de sustentabilidade olhando o caso concreto. Estou falando abstratamente ainda. Então, nós temos o viés econômico, importantíssimo nessa pirâmide, o viés social, criar empregos, trazer amparo à sociedade como um todo, e o viés ambiental, que são os recursos naturais. Os recursos naturais têm que ser vistos sob o prisma da longevidade, ou seja, da durabilidade. Então, os recursos naturais são a base da questão da sustentabilidade. E para isso, nós precisamos de um aporte científico. Nós precisamos de um aporte jurídico também e técnico, para entender o contexto que nós estamos discutindo essas questões. Porque, de fato, de fato, se a gente olhar essa pirâmide novamente, o telhado é a geração futura, seja ela presente, seja a geração presente e também a futura. Muito bem. A Constituição brasileira, ela é um modelo. Nós sabemos disso. Eu, como professor de Direito Ambiental, eu só dou aula de Direito Ambiental, porque eu tenho a Constituição Federal. E fora a Constituição Federal, nós temos várias normas infraconstitucionais importantes na preservação ambiental. E a Constituição, ela roga pela prevenção e pela precaução contra riscos concretos e riscos abstratos. Então, a Constituição, ela está promovendo uma necessidade da preservação dos processos ecológicos essenciais. Ela quer que não se promova retrocessos ecológicos. Logicamente que existem colisões de direitos. O direito à economia, o direito ao desenvolvimento, colide com o direito à preservação dos recursos naturais. Mas a nossa Constituição, ela é prolixa no sentido de trazer um viés preventivo e precaucional. E ela se o faz ao exigir o estudo de impacto ambiental. É o que também falta no nosso procedimento legislativo. O viés científico. E o viés científico, ele viria com o estudo de impacto ambiental. A Constituição também, no que diz respeito especificamente às áreas protegidas, ela quer que não se diminua a proteção. Vamos dar uma olhada no próximo slide. Bom, a Constituição, ao definir no inciso terceiro do parágrafo primeiro do artigo 225, ela fala que qualquer alteração ou supressão, que eu coloquei em preto, em negrito, somente através de lei e vedada a qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção. Isso nós estamos falando a nível constitucional. Então, a Constituição, ela tem um olhar de benefício em prol da natureza. Existe no Brasil uma Constituição ecológica. Nós não podemos fugir disso, porque senão o Ministério Público entra com a ação para declarar inconstitucional a lei. Então, é importante também nós entendermos que a regra infraconstitucional, ela vem da Constituição. Então, isso é importante nós sabermos. Existe uma necessidade premente, como falou o presidente do ICMBio, da consulta pública. Nós não tivemos consulta pública detalhada nesse processo ainda. Falta um pouco mais de consulta pública. Muito bem. O artigo 22 da lei 9985, de 2000, ela fala que, obrigatoriamente, obrigatoriamente, existe necessidade da consulta pública. E vejam vocês, a criação de uma unidade de conservação deve ser procedida de estudos técnicos. Eu estou apresentando outros estudos técnicos aqui, que é da Universidade Federal de Santa Catarina. E também a consulta pública. Já houve alguma audiência? Algumas. Mas não o suficiente para ser uma consulta mais popular. Muito bem. Vamos olhando aqui. A consulta pública, segundo o parágrafo terceiro, ela vai ser um processo que obriga a fornecer informações adequadas e inteligíveis à população. Local, não é só bombinhas. Não é só bombinhas. E outras partes interessadas. Bom, o parágrafo terceiro, por sua vez, exclui a necessidade de audiência pública na criação da estação ecológica e reserva biológica. Mas o processo em si, ele quer a transformação num parque nacional. Então, há necessidade da consulta pública. Muito bem. O decreto infra-legal, que regulamenta a matéria, no artigo 4º, explicita como é que é feita a consulta pública. Contente ao órgão público proponente e executor da nova unidade, elaborar estudos técnicos preliminares e realizar, quando for o caso, e no caso é verdade, consulta pública e demais procedimentos administrativos. A consulta para a criação de um parque, de uma unidade, tem a finalidade de subsidiar a definição, a dimensão e os limites da unidade. A consulta consiste em reuniões públicas ou critérios do órgão público competente e outras formas de oitiva popular de formas participativas. A consulta pelo órgão executor deve indicar, de modo claro e numa linguagem acessível, as implicações para a população residente no interior e no entorno da unidade de conservação. Bom, o que temos aí é uma necessidade de uma consulta pública maior, mais ampla, mais geral, mais universal, mais plural. Muito bem, agora eu vou me dedicar aos aspectos técnicos, que foi passado pelo parecer da biologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Nós temos também a Convenção da Biodiversidade. A Convenção da Biodiversidade, no seu objetivo 11, propõe que se tenha pelo menos 10% de áreas marinhas protegidas de forma integral. O Brasil se comprometeu. E o Brasil faz parte, porque ratificou a Convenção de Biodiversidade. Então, faz parte do bloco de convenções brasileiros, dentro do sistema normativo brasileiro. Bom, até agora, o Sérgio já nos informou, que nós temos apenas 0,14% de áreas protegidas de forma integral. Então, nós não cumprimos a nossa meta. E o Brasil se comprometeu, até o ano de 2012, a ter 12 por 10% de áreas protegidas integral. Então, nós estamos fora do limite que nós propomos como alvo. Bom, aqui é interessante, porque faz uma comparação com o direito estrangeiro. Aqui nós temos um mapa da Austrália. E no mapa da Austrália, é uma costa maior que a costa brasileira. E ele tem todo o regramento de um sistema, de uma rede de áreas marinhas protegidas na Austrália. Existem áreas marinhas de proteção integral, como é a Barrier Reef, e outras áreas menos restritivas. Então, nós temos um sistema na costa da Austrália, totalmente mapeado e restringido em várias situações. Para que é importante isso? É importante para o pescador artesanal, é importante para a quantidade de pesca que nós temos na região, e etc. Bom, o Sérgio também nos falou, mas fica mais claro aqui, nessa outra lâmina, que do Atol das Rocas até Bombinhas, na região de Bombinhas, nós só temos duas unidades de proteção integral. Quer dizer, reserva biológica no Brasil, de proteção integral, é só o Atol das Rocas e Arvoredo, reserva biológica do Arvoredo. Dista uma da outra, 4 mil quilômetros. Qual é a rede brasileira que nós temos de proteção ao estoque de pesca e uma proteção marinha específica? Qual é o planejamento que nós temos nesse sentido? Quase nenhum. Muito bem, aqui nós já falamos, isso aqui nem vou passar, que é justamente, existe uma parte em que é permitido o mergulho e que não está sobre a ege da zona de amortecimento. E nós já, já foi explicado isso para nós. E aqui vê-se bem, nesse outro mapa, onde que fica a zona de amortecimento. Então, existe uma área que é excluída da zona de amortecimento, e isso já foi dito pelo Sérgio e pelos outros que falaram anteriormente. Um outro fato importante, cientificamente, isso nós temos que ver, existem 22 espécies ameaçadas de extinção naquela região endêmica. Então, isso é importante, ser científico. E nós precisamos discutir cientificamente. Isso que me passou foi o curso de ciências biológicas da Universidade Federal de Santa Catarina. Existem dois tipos de corais únicos no Oceano Atlântico, que estão endêmicos naquela região. E, logicamente, que junto com o coral, tem todo um entorno de biodiversidade marinha. Aqui, o que nós vemos é que o potencial de biomassa ou de transbordamento dentro da reserva biológica de Arboreno. Olha aqui, na cinza. Em preto, nós temos fora da reserva. E aqui, em locais mais distantes. Então, vê-se que o potencial de transbordamento, que é justamente para servir para o pescador artesanal, porque ele serve para manter a qualidade da pesca e a quantidade. E aqui, nós falamos muito de Fernando Noronha. E aqui, vamos comparar Fernando Noronha com o atol das rocas. E aqui, nós estamos falando de abundância, à esquerda. Aqui, nós temos o atol das rocas. E aqui, à direita, Fernando Noronha. Diminui muito a abundância de peixes e de fauna aquática. Da mesma forma, a questão da biomassa, que é o peso que é verificado pelos pesquisadores relativo a determinadas espécies endêmicas. Aqui, nós temos o atol das rocas, quantidade muito maior, e Fernando Noronha, muito menor, que é um parque marinho. Bom, eu vou quase terminando por aqui. Só mostro para vocês essa foto. É importante essa foto. O que nós precisamos é vontade política. Nós temos que ter uma administração que funcione. Isso é importante. Aqui, nós temos a Ilha do Campeste, no verão. A Ilha do Campeste fica a três quilômetros de Florianópolis, que é uma área tombada, um patrimônio cultural, em que não há controle qualquer. Chega no verão, eu já fui no verão, a hora que você chega no verão, você tem milhares de pessoas no local que não é possível. Então, a administração é importante. Então, está faltando a questão administrativa. Muito bem, termino a minha fala, acho que ainda estou terminando o meu último tempo, para falar que falta, na minha exposição, referência a um estudo de impacto ambiental, a um parecer mais bem elaborado, uma vontade política do poder público em questão da administração das unidades de conservação, e, no aspecto jurídico, falta também a participação universal e plural. Era isso que eu tinha que falar. Só queria agradecer ao senhor Zé Rubens, que é professor de Direito Ambiental da Universidade de Santa Catarina, e pedir aos nossos convidados que nós possamos tratar a todos os convidados aqui, independente do mérito das opiniões que podem e necessariamente são divergentes, e essa audiência pública é exatamente para isso, para colidir posições que, evidentemente, são diferenciadas. Se nós tivéssemos aqui todos um único ponto de vista, nós não estaríamos aqui, com certeza, fazendo essa reunião. Se a nossa intolerância com a opinião adversa for nesse nível dos apupos e das várias, nós vamos ter que, infelizmente, encerrar o nosso debate, porque nós não podemos permitir isso com quem quer que seja aqui, esse tipo de debate de alto nível, reputo dessa natureza, com especialistas e pessoas absolutamente, legitimamente representadas e interessadas, cada um ao seu olhar e ao seu ponto de vista, portanto, a gente pede que todos aqui sejam democraticamente respeitados nas suas opiniões. Eu agradeço ao senhor Zé Rubens e passo a palavra ao senhor Mauro Figueiredo, presidente da Aprender, entidade ecológica. Uma boa tarde a todos. Agradecer o convite, em nome da Aprender, entidade ecológica, agradecer ao deputado Arnaldo, que convocou essa reunião, agradecer também ao deputado Esperidião Aminha e ao deputado Peninha, que, propondo este projeto de lei, fazem com que o Arvoredo volte à tona, que a gente volte a discutir essa importante área protegida do litoral catarinense. Eu vou primeiro apresentar rapidamente a nossa instituição, porque talvez seja a única aqui que tenha que ser apresentada. As outras instituições, o pessoal conhece. Bom, Aprender é uma sigla que significa Ações para a Preservação dos Recursos Naturais e Desenvolvimento Econômico Racional. A nossa relação com a Reserva Biológica Marinha do Arvoredo. 2001 a 2003, um termo de cooperação técnica com o IBAMA. De 2001 a 2005, um convênio com o IBAMA, Aprender e Petrobras. 2002 a 2004, um convênio com o Fundo Nacional do Meio Ambiente, onde elaboramos aqui o projeto que trata da elaboração do plano de manejo da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo e mecanismos de consolidação da unidade. Ali também foi criado o Conselho Consultivo da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, que já se manifestou sobre esse projeto de lei. E eu espero que a manifestação, a moção do Conselho esteja presente no procedimento legislativo. Então, participamos da criação do Conselho e até hoje somos conselheiros da Reserva. Estamos agora participando do programa da elaboração do programa de educação ambiental da Reserva, um instrumento importante, inclusive para viabilizar o mergulho educativo dentro da unidade de conservação. Temos agora assinado esse ano um termo de reciprocidade com vistas à cooperação mútua no desenvolvimento de projetos de pesquisa e educação ambiental e ações conjuntas nas unidades de conservação do litoral catarinense, incluindo o Arvoredo. Então, essa, resumindo brevemente, é a história da Aprender junto à Reserva Biológica Marinha do Arvoredo. Bom, vou fazer algumas considerações gerais sobre o processo de recategorização. Eu vou à Constituição Federal, como foi o professor José Rubens, e a gente tem que entender que o Arvoredo está dentro da zona costeira brasileira. A zona costeira brasileira é um patrimônio nacional e, como diz a Constituição, a sua utilização far-se-á na forma da lei dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Como o professor bem colocou, o meio ambiente, para a Constituição Federal, dentro do conceito de desenvolvimento sustentável, ele é fundamento. Ele não está, ele não é pilar como o econômico e o social. Se não houver o ambiente como fundamento, esses dois pilares não se desenvolvem. E aqui, nós falando de ecoturismo, isso é uma coisa que a gente tem que observar muito. Se não houver a conservação, não temos atividade econômica, não temos desenvolvimento social. Então, a nossa compreensão da Constituição Federal é essa, que o meio ambiente para a Constituição Federal é um fundamento. Bom, a Constituição Federal, ela ainda obriga o poder público a definir em todas as unidades de conservação espaços protegidos. É disso que a gente está tratando aqui. Então, esta é uma regra constitucional. A criação de espaços protegidos é uma regra. Já a recategorização, como o professor colocou, deve ser feita por meio de lei. A criação é feita por ato do poder público. Está havendo um atentado à Constituição aqui neste Congresso, com a PEC 215, tentando passar por legislativa essa prerrogativa. Mas é um ato do poder público hoje. Portanto, pode ser criado por decreto. Trata-se, então, a recategorização de uma exceção. Por isso, ela deve ser feita com lei. Então, os requisitos que se deve cumprir para criar uma unidade de conservação, a consulta pública e o estudo científico, devem ser observados sobre a maneira no processo de recategorização. e nós tivemos, o ano passado, uma audiência pública em Florianópolis. Eu não sei se teve nos outros municípios, porque nossa organização não foi convidada. Nós participamos de uma audiência pública na Assembleia. E isso, por um processo, há exatamente um ano, nós estávamos lá. Então, como se trata de um processo de exceção, esta consulta pública, ela deve ser muito bem feita. E eu vos digo, a sociedade está mal informada nesse processo. Para nós tratarmos aqui de uma exceção, que é a recategorização, nós precisamos informar melhor a sociedade. Muito bem. Como coloquei aqui, a recategorização, ela é análoga ao processo de criação. Então, no parque, que é o caso aqui, ela exige a consulta pública e o estudo científico. A reserva biológica não exige consulta pública. Isso não sou eu que estou dizendo e não tem a ver com a minha opinião. Isso está na lei. É uma lei federal que diz isso. A lei do SNUC diz que não há necessidade de consulta pública na criação de reserva biológica, nem em estação ecológica. Então, assim, preliminarmente, eu gostaria da atenção aqui dos colegas que estão acompanhando esse debate. Preliminarmente, nós temos que ter um estudo científico que diga, pode. A nossa organização, como uma organização da sociedade civil, não pode admitir uma recategorização sem ter um estudo científico que diga, olha, é admissível a criação de um parque aqui. Então, eu gostaria de ver, não sei se há, deputado, o senhor que é relator no processo, um estudo científico que diga isso. Caso contrário, nós estamos cometendo aqui um ato de inconstitucionalidade. Certo? Muito bem. Bom, a gente quer criar um parque e o fundamento do projeto de lei diz que criando um parque a gente vai resolver o problema. Ora, nós temos que ver o arvoredo dentro de um sistema, um sistema nacional de unidade de conservação, que inclui os parques nacionais, estaduais e municipais. Eu conheço um parque em Santa Catarina, que é um modelo, que é o parque Flitz-Plaumann, que é gestado junto com a sociedade civil. Há ali uma cogestão e há uma organização da sociedade civil que trabalha com o poder público estadual na implementação. E é o único parque, não temos um parque modelo. Em terra, a gestão de áreas marinhas é muito mais difícil. Muito bem. Já foi colocado aqui que a criação da reserva pensou na questão econômica e colocou lá do sul da Ilha do Arvoredo a possibilidade do turismo. E eu fiz meu curso de mergulho no lado sul da Ilha do Arvoredo. Até hoje, só mergulhei no lado sul, porque fiz o curso depois, já da reserva estar fechada. Muito bem. A reserva é o único local está mal escrito ali onde o turismo não é permitido no mar catarinense. E vejam que onde é permitido ele hoje está impedido de ser feito no caso de unidade de conservação por má gestão do poder público. A APA da Baleia Franca onde há observação de baleias hoje está com uma liminar contra o Instituto Chico Mendes porque demanda mais estudos e hoje agora estamos lá em época de observação de baleias e nós da nossa organização somos a favor do ecoturismo. Nós somos a favor do desenvolvimento racional. Mas tem que ter gestão, tem que ter vontade política para que isso seja feito. Vejam que o plano de manejo da reserva de 2004. Qual foi a autoridade que buscou alguma reunião para implementarmos o que está planejado lá? Então é uma cobrança que a gente faz a todos os níveis de gestão desde o município até o governo federal o debate nós vamos fazer depois. Bom, o mergulho foi contemplado no plano de manejo da unidade. Certo? A reserva biológica permite estudo científico e pesquisa científica e educação ambiental. As operadoras são parceiras hoje das universidades para o mergulho científico e vão ganhar com isso e já devem ganhar com isso. Hoje eu coloquei ali antes não li há um projeto de 4 milhões de reais para monitorar o arvoredo que a Petrobras está financiando e a Universidade Federal vai precisar de barco de operadoras de mergulho que levem eles lá para mergulhar. Então, isso também no turismo científico gera renda. Outra coisa, há no plano de manejo a possibilidade de levar pessoas que estão dentro de processo de educação ambiental para mergulhar no arvoredo. Tem muita gente dentro do órgão gestor que é contra, mas o IBAMA na época aprovou isso e eu suponho que uma portaria do IBAMA aprovando um plano de manejo tenha passado pelo jurídico. Então, nossa organização é parceira dos mergulhadores para que viabilizemos o mergulho como ferramenta de educação ambiental porque o mergulho por si só ele já é educação ambiental. A pessoa que mergulha ela sai sensibilizada. Muito bem. Temos que prestar muita atenção no desenvolvimento do setor náutico na região de entorno porque pode pressionar a unidade de conservação. Sim. Em toda essa região aqui há um desenvolvimento do litoral e várias marinas estão sendo criadas. A hora que você cria um parque a pressão para flexibilizar as normas do parque e as pessoas que têm recurso financeiro irem lá com o seu iate com a sua lancha vai ser muito mais fácil. então nós temos que ter essa ideia e eu chamo todos que estão aqui a colaborar com a gestão do arvoredo. Se querem conservação vão participar há espaços de participação para a sociedade. Certo? Muito bem. Só voltar aqui eu ia falar da ampliação tem outro slide que fala da ampliação esse projeto de lei está perdendo uma oportunidade de ampliar a conservação ambiental. Tem um estudo aqui de 99 do Ministério do Meio Ambiente que diz que a reserva biológica marinha do arvoredo deve ser ampliada e mostra dados científicos. O estudo não tocou nesse caso. O projeto de lei não tocou na questão da ampliação mesmo no caso de parque. E tem uma outra coisa ainda. O projeto de lei fala que a pesca deve ser regulada pelo plano de manejo. Ora, nós temos aqui uma zona de normatização de pesca e turismo dentro da zona de amortecimento. Aqui está o núcleo da reserva parte sul fora para turismo. Aqui tem uma zona de normatização de pesca e turismo. Essa zona é exclusiva para pescadores artesanais. E a gente está falando aqui em economia em gerar renda da licença prefeito nós vamos ter oportunidade de debate. Aqui, aqui é a zona de normatização de pesca e turismo que está dentro da zona de amortecimento. Os pescadores que são uma atividade econômica muito mais presente do que o mergulho eles estão demandando uma área de proteção ambiental aqui. Ora, eles querem pescar dentro da reserva e é legítima a demanda tanto quanto dos mergulhadores. E por que isso não está sendo discutido? Porque nós queremos a conservação integral dessa área. E a gestão pesqueira aqui, quem conhece gestão de pesca sabe que as unidades de conservação são um ótimo instrumento de gestão pesqueira. E isso aqui, senhores, é um modelo para o Brasil. Certo? Então, nós temos que ajudar a conservar essa zona de amortecimento. Principalmente essa zona de normatização de pesca e turismo e aqui essa área vermelha, ela regula atividade de exploração de petróleo e gás. Certo? Bom, comentei com vocês que a gestão em área marinha, ela é muito mais difícil do que a gestão terrestre. Eu vou lhes dar um exemplo. Em Florianópolis, nós temos um parque estadual do Rio Vermelho, certo? Ele fica num lugar onde moram 20 mil pessoas no entorno. O turismo é feito lá diariamente. é um lugar especial para o surf. Muitas pessoas vão surfar lá diariamente. Tem seus carros roubados, são assaltadas, a mão armada inclusive, porque não há gestão. É claro que o órgão responsável lá é a Fátima, mas nós temos que ver isso como um sistema, nós estamos tratando aqui o sistema nacional do meio ambiente. E nessa região deveríamos criar vários mosaicos de unidade de conservação para que essa gestão seja compartilhada com todos os órgãos, que tenhamos um conselho de mosaico. É isso que nos diz a lei. Nós todos aqui temos que nos juntarmos para implementarmos o sistema nacional de unidade de conservação. E não é com a recategorização que nós vamos fazer isso. Então eu trago para a reflexão dos senhores aqui a foto do Parque Estadual do Rio Vermelho, que é em terra, tem 20 mil pessoas ao redor, a polícia ambiental fica do outro lado da rua, e nós temos corpos enterrados lá e nós temos carros assim, deixados dentro de um parque. Então, senhores, não é com uma canetada transformando a reserva em parque que nós vamos resolver o problema. É preciso que todos, inclusive conversei com a prefeita de Bombinhas para assumir uma cadeira dentro do conselho da unidade de conservação, que é o único município de entorno que não está no conselho, para que nós possamos juntos implementar essa unidade de conservação. Com isso, a nossa organização, então, neste momento, a não ser que tenha um estudo científico que nos mostre que vai haver ganho ambiental, nós estamos contra esse procedimento. Certo? Muito obrigado pela atenção dos senhores. Obrigado, senhor Mauro Figueiredo. E eu queria passar a palavra agora ao senhor Ranieri Balisto, que é representante das Operadoras de Mergulho de Santa Catarina. O deputado Spiridiochi já saiu. Tá, cadá, comissão. Tá, ok. Ok. Bom, enquanto carrega o arquivo aí, eu gostaria de iniciar com o agradecimento pelo convite e a oportunidade de estar aqui representando a IOMESC, que é uma associação das escolas e operadoras de mergulho do estado de Santa Catarina. O meu nome, então, é René de Balisto e vai haver alguns slides ali que a gente vai passar adiante para não ser tão repetitivo porque muita coisa assim já foi abordada. A gente não tem uma noção de todas as apresentações antes, né, e muita coisa vai ser repetitiva se a gente falar. Bom, nós iniciamos esse movimento para o Parque Marinho já há alguns anos, né, mas, mais recentemente, durante um tempo, assim, parece que a situação ficou meio acomodada e nada acontecia. A reserva não cumprindo o papel para qual ela foi criada e a sociedade meio inativa. Então, nós da IOMESC, além de estarmos acompanhando todo o processo de reuniões fazendo parte do conselho consultivo da Rebil, nós resolvemos agir por outro lado. Falar com o trade turístico para conscientizar o trade turístico do que que tinha acontecido há muitos anos atrás e o que que estaria acontecendo a nível de perda para uma grande quantidade de população da sociedade mas não economicamente falando. Eu vou passar aqui para ter uma certa noção de... Bom, já foi feito assim uma apresentação da IOMESC mas só dizendo que a maior parte dos integrantes da IOMESC das escolas integrantes da IOMESC tem mais de 20 anos de existência. Então, não tem ninguém assim novato na parada, amador na parada. Nós vivenciamos toda a fase desde a introdução do mergulho em Santa Catarina e as outras transformações que a gente vai comentar. Então, vamos tentar abordar um pouco para esclarecer a origem e desenvolvimento do mergulho em Santa Catarina. E nesse tópico aí eu vou procurar explicar por que que essa atividade se formou lá. Foi uma formação natural, não foi uma coisa assim implantada artificialmente. Ela foi natural. Vamos tentar abordar isso aí. Vamos também falar sobre o mergulho e a preservação natural com a preocupação natural com a preservação. É uma atividade que está diretamente ligada com a preservação. Pode ser que há muito tempo atrás, até o Sérgio comentou, que era a preocupação lá atrás era com um tipo de frequência bem agressiva que poderia estar acontecendo. Só que isso aí é vinte e poucos anos atrás. O mergulho se transformou nesse período aí. Hoje ele é uma atividade que segue padrões internacionais, ela tem normas de ISO, foi a categoria que no processo de normatização do mergulho de aventura foi ocupada, as normas do mergulho foi ocupada para servir de parâmetro para todas as outras atividades de esporte de aventura fregerem as suas normas. De tão organizada e padronizada que é a nossa atividade. Também vamos dar uma comentadinha sobre o equívoco então da criação da unidade como reserva e praticamente grande parte desse conteúdo a Paulinha prefeita já apresentou. A OMESC e suas ações, qual foi a participação da OMESC nesse processo todo. E sobre a recategorização benefício e responsabilidade com o parque marino. Deixamos claro que ninguém da comunidade do mergulho ou da sociedade de bombinhas está pensando em uma unidade ou um ponto de mergulho que não esteja enquadrado como uma unidade de conservação. Nós teremos alguma coisa mais flexível para que corrija um problema, um erro que aconteceu lá no passado. Muito se falou em consultas e em consultas para ser reserva não precisava ser consulta e a sociedade com isso. Na minha opinião e de vários participantes do processo todo a escolha de unidade de reserva foi feita porque não havia tempo hábil para a consulta e porque era dispensada a consulta. nós estamos sendo penalizados por essa situação. Era final de gestão o processo o pedido de preservação ficou muito tempo engavetado. Desculpem, mas o que foi apresentado aqui não condiz com os relatos que nós temos. Foi mais por uma opção de falta de tempo que foi escolhida a reserva porque dispensava a consulta pública. nós estamos convivendo com esse erro durante todos esses anos. Também turismo e preservação a nossa vocação natural de parcerias. O mergulho as operadoras de mergulho não é só em Santa Catarina é uma coisa natural no mundo inteiro existe uma vocação natural por fazer parte de parcerias. Isso é comum eu não lembro de nenhum momento de que as empresas de mergulho se negaram a ajudar alguém que tivesse algum projeto alguma solicitação que teve em todos esses anos. Eu não lembro de algum relato olha eu tive vontade de fazer tal coisa e vocês me negaram ou alguém me negou. É uma condição nossa natural faz bem para nós participar disso. Bom a origem e desenvolvimento do mergulho em Santa Catarina o início da atividade na década de 80 como foi comentado e por que? Características favoráveis em vários aspectos entre eles ótimas condições de embarques e saídas. Aqui eu tenho que fazer uma pequena correção do que foi exposto e eu já ouvi essa frase assim quando nós estávamos reivindicando essa mudança muitos anos atrás alguém de Brasília pegou um mapa e disse meu Deus o que que esse pessoal de Santa Catarina quer transformar a reserva em pátria como tantas outras opções que tem aqui é uma é uma espécie de visão comum isso que Santa Catarina teria muitas alternativas para o mergulho eu vou pedir para vocês nós estamos com a reserva fechada 2002 praticamente me digam por que que todos os empresários que trabalhavam nessa na condição como uma clientela muito seletiva abundante por que que os empresários de lá para cá não investiram nessas outras alternativas fala que é a explicação que vocês me dariam para isso por que que nós não investimos em tantos desses outros pontos que dizem que tem porque eles não existem eles não existem nós temos que entender que o mergulho que nós estamos falando é o mergulho de um cliente seletivo ele quer visibilidade ele quer condições de diversificação de fauna se tivesse outras alternativas a minha empresa seria a primeira a migrar urgentemente para isso aí para tapar esse buraco não existem outras alternativas eu vou explicar daqui um pouquinho melhor daqui num outro slide bom um dos fatores também que fez com que essa atividade crescesse como um atrativo importante foi a característica do local nós temos enceadas que não tem em muitos lugares por exemplo o nordeste adoraria termos as nossas enceadas eles seriam o caribe brasileiro eles não tem enceadas não tem pontos de abrigo a embarcação até pode sair de um ponto abrigado mas pega mar aberto em poucos minutos ela está em mar aberto altamente desconfortável o que não flui não faz com que o cliente se sinta bem e nós temos essas alternativas naturalmente então por isso começou onde é que tem para praticar mergulho lá em 80 por aí nessa década e o encontro das duas correntes que também é muito mencionado faz uma característica se tornar assim especial na nossa região nós temos duas correntes o tempo todo entrando juntas e se misturando corrente do sul e corrente do norte isso faz com que vários fatores hajam como a criação de um excelente ponto de mergulho temperatura a nossa temperatura no inverno ela é praticamente a mesma do verão do Rio de Janeiro temperatura da água 17 graus ela tem uma mistura da água quente com a fria e a fauna e a flora fica totalmente abastecida com nutrientes de duas regiões diferentes por isso nós vamos ter alternativas de visualização nesse sentido aqui em épocas mais frias baleias lobo marinho mas nem por isso em pleno inverno a fauna que é da origem de águas quentes está ausente nós temos tricolores peixe bastante característica de águas mais tropicais mais quentes então essa 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 amostra é muito rica isso o apreciador da atividade do mergulho ele se encanta aonde que nós teríamos outras condições na redondeza não temos outras condições é uma condição única é um dos pontos porque essa atividade se destacou tanto um outro um outro fator porque que torna o nosso local de mergulho muito especial e que nós não nos conformamos de perder essa disponibilidade como o Faldir falou nós estamos num ponto estratégico ali e de que nós estamos olha só a distância nós temos mais ao norte ali Paraty aqueles pontos de mergulho de Angra Búzios aquela região ali de lá pra cá Laje de Santos que a saída é muito complicada é uma parte estadual mas a saída é muito complicada de lá pra cá a primeira alternativa aceitável para uma operação uma comercialização da atividade de mergulho é arvoredo o Paraná inteiro não tem o Rio Grande do Sul inteiro não tem e Santa Catarina não tem outra a não ser o arvoredo qualquer pessoa que achar que tenha ou que pesquisou que tenha me identifique eu preciso conhecer esse local Campeste não tem a qualidade de mergulho do arvoredo se tivesse as operadoras que estariam operando lá estariam dando o risado da situação Campeste não tem a qualidade de visibilidade e muito menos de temperatura porque a corrente quente que abastece a região do arvoredo não atinge o Campeste na mesma ordem é uma água fria o inverno fica quase que impraticável o mergulho ou desagradável o mergulho é única essa situação senão não teríamos montado toda essa estrutura ela se montou naturalmente por características naturais não foi por esforços de colocar coisas artificiais como o Recife fez que disputou com o Salvador a capital do mergulho em naufrágio e cada um começou a investir mais eles tiveram que fomentar aquilo ali artificialmente com os recifes artificiais mas é tudo natural nós não temos nenhuma estrutura artificial no nosso cenário é tudo natural e uma das grandes origens do nosso cliente vem da Argentina por que que vem da Argentina olha a situação de disponibilidade de mergulho deles a segunda alternativa deles está a 1100 quilômetros aproximadamente de Buenos Aires Porto Madre extremamente fria tem atrativos tem especiais tem as baleias mas extremamente fria então durante todo esse processo de formação de clientes como que aconteceu por que que a gente teve a presença dos argentinos porque era mais agradável mais fácil para eles virem para Bombinhas ou Florianópolis do que ir para Porto Madre então se criou nessa cultura do mergulho da Argentina a formação se acontecia primeiras adaptações de piscina durante algum tempo eles se organizavam e vinham para a nossa região para completar o check out que é a certificação a partir daí ele adotava a região como o seu lugar preferido para mergulho então nós temos uma situação de que esse é o ponto comum para Bombinhas e para Florianópolis e para todos essas regiões que a gente falou nós não temos outras alternativas é importante que se diga isso porque esse é um argumento que já não é a primeira vez que eu ouço com tanta disponibilidade de água linda que vocês tem lá por que vocês querem o arvoredo a situação se formou há vinte e poucos anos atrás quando essas características únicas estão ali não temos outras alternativas se tivesse eu volto a repetir seria muito mais fácil nós mantermos uma 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 humanidade de conservação fechada e exigirmos que ela fosse cuidada e ocuparmos a parte que nos restasse a situação é diferente nós não temos outras alternativas e a unidade de conservação não está recebendo a atenção que merece em todos esses anos parece que todas essas intenções e esses projetos se realçam quando tem um movimento de audiência eu já ouvi várias vezes projetos saírem bem 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 rapidinho quando tem audiência agora a realidade que nós temos lá nós frequentamos nós passamos pela reserva toda toda a santa saída de mergulho e nós vemos o que está acontecendo ao nosso lado nós vamos lá para a ilha do Arvoredo o lado sul que está que está disponível e nós vemos não é uma coisa que ficam falando para a gente a gente vê o que está acontecendo lá do lado embarcações ancoradas a caça a gente já sabe até dos horários que o pessoal da caça sai de lá ele sai quando a gente começa a sair de bombinhas eles começam a se preparar para sair do Arvoredo isso é conhecido na nossa comunidade o comércio da garopa é conhecido na nossa comunidade é por isso que está assim a gente fica muito revoltado porque se houvesse qualquer esforço que 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 mais básica qualquer plantão mais básico descobriria o que está acontecendo no Arvoredo mas não está isso não acontece não acontece não não me digam que 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 está sendo feito esse e esse esse projeto porque na realidade na prática não acontece são eventuais fiscalizações essas acontecem eventuais fiscalizações pega-se alguém lá se fotografa se coloca na mídia se coloca na mídia para mostrar serviço e ok está feito o nosso papel daqui meia hora daqui meia hora a partir de sair de lá a comunicação toda acontece se sabe os horários de saída da fiscalização se sabe os horários de saída da fiscalização é uma rede é um comércio da principalmente o comércio da garopa vocês me desculpem eu estar não tão agressivo aqui mas eu tenho amigos de instrutores que se formaram com a gente na reserva e são instrutores da polícia federal eles estão apavorados com a investigação que estão fazendo nesse sentido da garopa de quantas pessoas estão envolvidas é impressionante não vou falar mais nesse assunto porque é um assunto que está em andamento é uma investigação em andamento mas eu me vi obrigado aqui a colocar polícia federal impressionada com a rede de pesca ilegal do arvoreto e impressionada mais ainda com as pessoas que estão nas cabeças agora vamos comentar mais alguma coisa importante a infraestrutura que nós nesse tempo que deu para se formar com todas as características fáceis que nós temos aí a favor do mergulho fez com que as escolas e operadoras da associação possuíssem ou implementasse estrutura a nível internacional o nosso investimento foi a nível internacional tal o nosso comprometimento com a qualidade do serviço que nós temos que estar prestando porque o nosso cliente é exigente é seletivo a nossa estrutura é comparada a qualquer centro de mergulho de nível internacional isso está aí para quem quiser ver fora toda a regulamentação perante a marinha do Brasil que é uma questão óbvia e necessária mas não a UMESC não permite alguém fazendo parte da UMESC que esteja irregular nesse sentido então estruturação de nível internacional concluindo o equipe da criação da unidade como reserva ambientalistas locais envolvidos na promoção da criação da unidade da conservação queriam que fosse implantado um parque nacional e não uma reserva parece que citaram isso várias vezes mas parece que isso não é relevante mas agora já é reserva já aconteceu gente nós estamos sofrendo com esse erro há 22 anos 23 anos mas esse erro essa essa distorção não está sendo levada em conta me desculpe o Sérgio que argumentou que foi porque acharam que era melhor reserva não não foi por isso me desculpe eu não posso de sã consciência concordar com esse argumento se achassem isso deveriam terem feita a consulta olha não dá pra fazer parque a consulta a sociedade e não ao autor simplesmente ou como diz que foi debatido é só você ler depoimentos do André recentes depoimentos ele continua sendo totalmente a favor de Parque Marinho o autor original ele não mudou de ideia com todos os ressalvos que uma unidade de conservação tem que ter com todo o monitoramento que uma unidade de conservação tem que ter ninguém está querendo fugir de controle o monitoramento nós só queremos a flexibilidade de um turismo sério um turismo ecológico pelo contrário quanto mais monitoramento tiver quanto mais nós estivermos sujeitos a isso menos picaretagem vai aparecendo como concorrentes nossos nós não queremos qualquer um lá operando no arvoredo nós queremos alguém que no mínimo esteja em condições de segurança e comprometido com uma unidade de conservação ok o senhor podia ir concluindo já se o o tempo já jogou olha só eu podia estar falando bastante ainda sobre as as atuações da UMESC mas o que que nós estamos aqui nos comprometendo para concluir é de que nós com a nossa estrutura que nós temos nós estaremos sempre como sempre estivemos à disposição das parcerias de fiscalização de monitoramento o que quer que seja porque a UMESC tem essa tradição eu acho que quem participou de conselhos tem essa consciência de que o Júlio o René o Paulo Bertol nós nunca se omitimos disso eu acho que isso é uma realidade o que está havendo aí é só uma divergência nos interesses a parte da reserva que é segurar estritamente naquilo e nós queremos colocar o turismo também mas com todos os outros comprometimentos de cuidado de monitoração estamos sujeitos a todas as diretrizes de um parque com tudo que for necessário com manejo então essa é a nossa posição e vamos colocar à disposição para continuar com os debates e colocando-se à disposição de um auxílio a qualquer iniciativa que haja para a unidade de conservação mas o nosso pedido é para que seja parque por todas essas questões que foram abordadas muito obrigado nós estamos aqui com um problema de pouquíssimo tempo porque esses auditórios estarão sendo partidos às 17h30 portanto daqui a 10 minutos com as reuniões das bancadas com os prefeitos que estão na marcha do prefeito eu fui comunicado aqui pelo pela nossa assessoria aqui da comissão portanto aqui nós só temos o deputado Espelidinho Amin que está inscrito e eu indago se faculto a palavra o deputado Espelidinho Amin para fazer a consideração dirigida a um dos nossos expositores considerando os que estão aqui e os que estão lá está certo? só quero fazer um registro e acho que posso fazer também em nome do deputado como autores do projeto nós temos encontrado muitas vezes um entendimento de que o parque não é unidade de conservação e isso não é verdade quer dizer e esse entendimento vem sendo disseminado em todas as pregações vamos chamar restricionistas e acho que o Renieri resumiu bem o parque não elide não elimina a necessidade de um plano de manejo e de regras regras que infelizmente não são cumpridas nem em relação a legislação ambiental muitas vezes pura e ordinariamente nem em reserva nem em parque ou seja a transgressão existe em todos os momentos e isso não é culpa do ICMBio isso é uma questão de educação é uma questão de costura que a nossa sociedade ainda tem predominantemente predominantemente e vai demorar muito tempo para nós chegarmos a uma condição ideal agora o equilíbrio nas colocações aqui eu acho que foi muito satisfatório e só quero homenagear mais uma vez o ICMBio com duas frases primeiro este projeto não foi elaborado com nenhum agente econômico senhor presidente e relator fique bem claro esse projeto foi elaborado com a ajuda do ICMBio ajuda técnica nem o deputado Peninha nem a nossa assessoria teria condições de descrever o perímetro corrigindo inclusive problemas que existem hoje sem a ajuda do ICMBio segundo em homenagem a participação de mais de 400 pessoas comprovadamente eu acho que tinha mais de 500 pessoas no auditório Antonieta de Barros primeira deputada mulher do Brasil e negra irmã da minha professora mulher que me alfabetizou Leonor de Barros realizado como audiência pública convocada e realizada pelo ICMBio não foi? convocada por nós foi convocada e realizada pelo ICMBio exatamente há um ano dia 9 de julho de 2012 eu queria dizer que este requisito da liturgia da recategorização foi cumprido além disso eu mesmo participei de debates na universidade onde eu sou professor também claro que há contradição isso é muito bom isso faz parte da democracia e quando não existe contradição é muito monótono a gente entra no tédio e o tédio não é tódia é muito ruim muito obrigado presidente é só isso obrigado deputado a mim nós vamos facultar rapidamente e aí precisa ser muito breve nós vamos facultar nós temos aí já pouco tempo porque vai haver uma outra reunião aqui em seguida para os integrantes em geral que que queiram se manifestar está certo e por dois três minutos e já fazendo as suas considerações para que a gente possa começar a concluir o nosso trabalho a prefeita Ana Paula está escrita obrigada obrigada deputado eu quero procurar ser o mais objetivo e breve possível primeiramente eu quero pedir perdão às vezes pelo meu jeito impetuoso de ser porque isso é da minha natureza eu sou uma baixinha esquentada e carrego comigo nesse presente momento uma grande responsabilidade de traduzir para essa casa de leis o sentimento majoritário não só de 17 mil pessoas deputadas que estão sofrendo há mais de 20 anos com retardo letal da impossibilidade de aplicabilidade de proteção da nossa reserva e eu não posso falhar nessa missão que me trouxe até aqui junto com os nossos representantes eu quero rapidamente deixar claro aqui que todos os nossos argumentos estão balizados na lei do SNUC eu não vou fazer leitura textual mas a lei 1985 de 18 de julho de 2000 professor Zé Rubens ela está absolutamente pontuando aqui as razões um dos pontos por exemplo que está aqui escrito no SNUC proteger os recursos naturais necessários à subsistência das populações tradicionais que é o nosso caso respeitando e valorizando do seu conhecimento e a sua cultura e promovendo social e economicamente é responsabilidade da lei ambiental também nos incluir nesse processo então aí a gente pode citar o artigo 4º artigo 5º nos seus diversos ensinos e quero esclarecer que eu acho que a sua equipe técnica falhou num determinado ponto quando o senhor fala da questão de grupos de unidades de proteção integral que é compromisso do Brasil aderir a 10% eu quero lhe esclarecer que no artigo 8º da lei 9.985 inclui também parque nacional como uma das uma das possibilidades de grupo de unidade de proteção integral nós temos dois tipos de unidades de conservação os grupos de unidades de proteção integral e no artigo 14 o grupo de unidades de uso sustentável ou seja transformar a reserva em parque não muda nada o nosso status frente ao compromisso internacional quero falar que nós também temos estudos técnicos sim que permitem a inclusão desse projeto de lei nessa casa porque nós temos em mãos por exemplo uma nota técnica do Ministério do Meio Ambiente do ICMBio nota técnica número 604 de 2011 que é justamente um instrumento técnico norteador que diz aqui é o que está escrito nessa nota técnica nesse parecer técnico que sim o parque nacional é uma alternativa viável para a reserva do Arvoredo então eu acho que nós não temos por que conflitar porque nós não temos não estamos dispostos a abdicar dos nossos direitos sinceramente eu quero dizer para concluir que nós não temos como deixar de dizer que canetada foi o que foi feito para a criação da reserva não o que está sendo feito agora teve processo de consulta pública só eu participei de mais de 10 audiências públicas para discutir esse assunto algumas não oficiais e duas com certeza convocadas pelo ministério então eu só não quero professor para encerrar mesmo pensar que haja qualquer outro tipo de interesse econômico que seja educacional que faça com que haja uma resistência desnecessária para a mudança de recategorização hoje que nós não podemos mais fazer isso não podem um ou dois ou três institutos deixar de enxergar o que está acontecendo com toda uma comunidade era esse o meu desabafo final meu pedido sincero de desculpas por qualquer excesso que tenha cometido obrigada claro muito obrigado eu vou passar a palavra ao Mauro Figueiredo pergunto se mais alguém gostaria professor pois não Paulo finalizar mais uma vez agradecendo em nome da Prender Identidade Ecológica o convite para participar dessa audiência pública prestar uma homenagem aos servidores do CMBIO que estão lá fazendo a gestão da reserva encarando várias dificuldades para que ela seja implementada aos membros do conselho consultivo que estão lá também se reunindo dedicando o seu tempo para que a unidade seja implementada e convocar aqui não só os deputados a prefeita e todas as autoridades de Santa Catarina para que nós olhemos não só para o Arvoredo mas todo o sistema de parques do Estado porque eles podem gerar sim emprego e renda para a comunidade e a gente tem que implementar essas unidades de conservação eu gostaria de ver muito gostaria muito de ver uma iniciativa parlamentar para a criação de unidades de conservação e também para a implementação das já existentes muito obrigado muito obrigado bom eu agradeço o convite mais uma vez e dizer que a pluralidade é discussão em alto nível isso é importante né é acho que falta vontade política volto a falar isso o ICMBio está aquém das necessidades do manejo e de ter uma administração eficaz no que concerne as unidades de conservação haja visto essa unidade de conservação e aí eu concordo com a Ana Paula no sentido de que haja realmente um manejo e para haver o manejo tem que haver uma vontade política do ICMBio né para que a gente execute o manejo e quanto a Ana Paula eu só falo que os 0,14% são áreas de proteção integral em zona costeira né então é outro é outro é outra área Parque Nacional pode ser em área terrestre né então é diferente é lógico que o parque é uma reserva de proteção integral estamos de acordo estamos de acordo sem problema nenhum e eu trouxe para o debate as questões científicas da Universidade Federal de Santa Catarina acho importante porque tem que ser plural e o debate tem que ser ampliado desculpa amém mas nós temos que ampliar o debate ok professor professor José Rubio não tenha participado em nenhum debate nem sei se você estava nos dois últimos da Universidade você que não estava eu estava ok professor senhor professor da Universidade Federal no momento afastado temporariamente vamos ouvir o Roberto Gizentini do ICMBio senhor deputado e todos os participantes nós já manifestamos continua aqui para ver quem né percebeu quem na Universidade eu acho que o governador nesse caso né nós manifestamos aqui na discussão não está na pauta a discussão sobre a eficácia da construção e da gestão do Instituto mas nós estamos à discussão se quiserem convocar aqui para esse debate inclusive o senhor José Rubens pode ser também convidado para essa discussão com relação a review com relação a proposta de recategorização nós nós oferecemos aos senhores deputados autores do projeto o devido apoio técnico não nos furtamos nesse ou em qualquer outro caso o Instituto está de portas abertas para prover as informações solicitadas e nós fizemos uma sugestão aqui que certamente foi registrada nas notas dessa audiência que o debate sobre arvoredo seja inserido dentro de uma visão mais ampla sobre a realidade do litoral catarinense especialmente inclusive trazendo à mesa a proposta do zoneamento ecológico econômico da zona costeira e marinha que propõe inclusive criação de novas áreas protegidas e que naturalmente numa visão ampla e sistêmica o nosso debate aqui pode ganhar outros contornos era isso queria agradecer muito obrigado ok muito obrigado o professor também queria agradecer a oportunidade de estar aqui colocar o governo do estado à disposição que é no sentido ambiental através da FATMA no jurídico através da procuradoria geral do estado nós temos um GT náutico grupo técnico de turismo náutico na secretaria de turismo do estado que se for chamado também pode ajudar no processo até que foi foi citado aí essa questão do acúmulo de barcos de turismo hoje em Santa Catarina que pode querer sufocar essa região nós colocamos à disposição também para o debate sem problema nenhum e na questão do turismo uma discussão ampla estamos totalmente à disposição muito obrigado e parabéns pela iniciativa obrigado doutor Valdir bom não havendo mais ninguém reivindicando e nem tendo tempo hábil mais para qualquer tipo de prolongamento do debate então vai botar em votação também a decretação de Sobral como área protegida clerical é uma proposta mas não está ainda depende do senador Mauro Benevides se ele concordar nós mas eu queria agradecer a presença de todos aqui das instituições aqui presentes acho que o debate foi extremamente esclarecedor e enriquecedor sobre uma série de aspectos e eu espero que possamos aqui na comissão de meio ambiente apreciar essa matéria e dar o desiderato que melhor possa responder ao conjunto das encartações aqui proferidas e se alguém tiver alguma outra documentação que queira encaminhar a nós as diversas entidades aqui subsidiárias a esse debate que nós fizemos aqui nós agradecemos muitíssimamente muito obrigado a todos e uma boa tarde obrigada 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 Obrigado.